A primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que, senhoras e senhores deputados, façam seu registro biométrico terminal, para tanto, aperta o botão registrar presença e posiciona a digital no eleitor, observando a presença, se foi computada. Agradeço ao deputado Luizinho, deputado Tito Torres, ao nosso primeiro secretário, Antônio Casalantes. E a presidência vai suspender esses trabalhos, porque tem dois outros deputados que estão agarrados no trânsito. Então, nós vamos suspender, agradecendo ao deputado Tito, ao deputado Luizinho, ao deputado Antônio Casalantes. Daqui a cinco minutos, nós devemos reabrir os trabalhos. Muito obrigado a todos. Agradecer ao senhor. Obrigado. Agradecimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se à aguição pública dos indicados. Os senhores Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, Rodrigues Tavares, Antônio Carlos de Moraes e Paulo Henrique Zé V. Nascimento. Nos termos da linha A, da linha D, inciso 23º do artigo 72, da Constituição do Estado, a apreciação do parecer sobre as indicações e a votação de proposições da comissão. A presidência convida os senhores Carlos Alexandre, Rodrigo Rodrigues, Antônio Carlos e Paulo Henrique a tomarem assento à mesa. Agradecemos a presença de todos. A presidência, primeiramente, passará a palavra para o primeiro sabatinado, que terá a oportunidade de falar dez minutos, para a sua explanação. Logo após, o relator procederá à arguição do indicado e, em seguida, passarei a palavra aos demais membros da comissão para que possam fazer os questionamentos que julgarem necessários. Vou começar pelo diretor-geral do IDN. Então, com a palavra, por dez minutos, se precisar de mais, nós daremos mais dez minutos a princípio, a palavra ao senhor Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, que é diretor-geral do IDN. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Gil, presidente da comissão. Em seu nome, cumprimento os demais deputados presentes e as demais autoridades. Gostaria de falar um pouco do meu currículo e da minha trajetória no Estado. E aproveitar a oportunidade também para falar um pouco do IDN, que é a autarquia que eu estou dirigindo. Eu sou economista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho especialização em orçamento e finanças públicos e tenho mestrado em administração pública com área de concentração e gestão econômica. na minha trajetória profissional, lecionei durante 12 anos na graduação em diversas instituições de ensino do Estado de Minas Gerais e durante seis anos na pós-graduação. Além disso... Solicito agradecer a presença do nosso líder de governo, deputado João Magalhães, aos demais deputados. Pode continuar, deputado Carlos Alexandre. Além disso, sou servidor de carreira do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Participei da criação do IDN em 2002. Na época, o IDN era uma superintendência, superintendência de desenvolvimento do Norte de Minas. Estava como diretor operacional da Secretaria de Planejamento e ajudei na criação do Instituto. E hoje, fico muito satisfeito que hoje posso estar, nem sabia, depois de vários anos, assumindo a direção e fazendo a gestão do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Comecei na Secretaria de Planejamento, trabalhei um tempo na Secretaria de Segurança Pública, depois voltei para a Secretaria de Planejamento para ficar como na assessoria de análise econômica. Nesse período que eu fiquei na Secretaria de Planejamento, depois fui convidado para ser diretor operacional da Secretaria, onde, já falei aqui, que ajudei na criação do IDN. Depois disso, com o início do governo Aécio Neves, fui convidado para ser diretor de coordenação e acompanhamento da ação governamental e, posteriormente, diretor central de projetos, onde eu trabalhava com a captação de recursos para o governo do Estado. Tive a experiência também, depois de sair do Estado, fui para a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, que é a Fundep, que é a Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais, criar uma gerência de captação de recursos para a universidade. Fiquei lá durante três anos e oito meses, depois fui convidado a voltar ao Estado para a Secretaria de Governo, onde tive a oportunidade de ficar lá durante oito anos na assessoria do secretário de Estado e de Governo e, no último ano, ser secretário adjunto de governo. Foi um momento da minha carreira que eu consegui uma ascensão e consegui, no curto período de tempo, fazer um trabalho muito significativo para o Estado de Minas Gerais. Depois disso, fui para a Ouvidoria Geral do Estado, onde eu trabalhei como assessor-chefe de planejamento. Depois saí do Estado novamente, fui a convite da secretária de Planejamento da Prefeitura de Contagem, que é Marilena Chaves. Fui para lá ser diretor central de convênios, onde fazia a gestão de convênios em todo o município de contagem. Fiquei lá durante dois anos e depois recebi o convite para voltar ao Governo de Estado e assessorar o secretário-geral do Governador. Na época, era o secretário Igor Eto. Fiquei durante um tempo, um ano e pouco, na Secretaria-Geral, assessorando o secretário-geral do Governador. Depois ele virou secretário de Governo. Tive a oportunidade de ser convidado a voltar à Secretaria de Governo. Fiquei durante quase um ano na Secretaria de Governo, na assessoria do secretário. E depois fui convidado a assumir a direção do IDN. Em outubro de 2021, estou até hoje como diretor-geral do IDN. No IDN, a gente está desenvolvendo um trabalho significativo, trabalhando em parceria com o Legislativo, que tem nos ajudado muito, com relação principalmente às emendas dos deputados, à captação de recursos, seja no governo federal e outras instâncias, e buscando parcerias para que a gente consiga fazer a melhor gestão do órgão e levar benefícios à população que tanto carece. Hoje, o IDN, nós temos uma área com 265 municípios. Os municípios do IDN, na sua maior parte, são os municípios com menor IDH do Estado, uma população vulnerável. Nós trabalhamos a questão da insegurança hídrica e temos atuado para fazer o melhor na nossa região. Com isso e com essa captação de recursos, com parceria com o Legislativo, o próprio governo de Estado nos apoiando muito, o nosso governador Romeu Zema, aportando recursos no IDN, a gente tem conseguido realizar um relevante trabalho. Só para se ter ideia, no ano de 2022, eu não vou falar do ano de 2021, porque eu fiquei só dois meses e, mesmo assim, nós conseguimos uma captação significativa de recursos, que foi em torno de 11 milhões de reais, que permitiu realizar as entregas em 2022. Só em 2022 nós conseguimos atender a 80 mil famílias, no que tange a segurança hídrica. Esse atendimento foi com perfuração de poços, foi também com entregas de caixas d'água, tubos, sistemas de abastecimento, e que a gente conseguiu levar água à comunidade rural, que é desprovida de água. Ou seja, com a perfuração de poços, com o sistema de abastecimento, nós conseguimos levar água até a torneira das casas, mudando a vida das pessoas. Onde nós temos aí alguns vídeos, alguns relatos de pessoas da região, falando que não tinha esperança mais em receber água em suas casas, e que a chegada da água mudou realmente, transformou a vida dessas pessoas. Então, é com satisfação que a gente está trabalhando para poder realizar o melhor dentro do Instituto. Resgatamos alguns programas importantes, como o Programa do Leite, firmamos um novo convênio em 2021, em dezembro de 2021, onde nós conseguimos o valor de 6 milhões de reais, 104 milhões e 800 do governo federal, e 1 milhão e 200 do governo de estado, de contrapartida do governo de estado. Com o Programa do Leite, a gente está atendendo a mais ou menos 14 mil famílias, inicialmente a 14 mil famílias, e hoje a gente já está chegando a 18 mil famílias sendo atendidas com o Programa do Leite, beneficiando mais de 900 produtores rurais. Então, nós temos duas pontas e duas vertentes, que a gente trabalha com as famílias vulneráveis na distribuição do leite, e, além disso, a gente estimula os produtores rurais. E, com relação ao leite, eu quero destacar que hoje, apesar do mercado interno estar tendo uma queda no preço do leite, o IDN hoje, dentro do programa, está pagando 3,33 o litro do leite. E hoje, no mercado nacional, está em torno de 1,60 a 1,70 o preço do leite. Então, isso está estimulando os produtores da nossa região. E a gente quer ampliar esse programa, atender a todos os municípios da área de atuação do IDN. Além do programa do leite, nós fizemos um lançamento também, agora, em outubro, do programa de capacitação, em parceria, e que foi emenda do deputado Zé Silva, em parceria com o governo federal e com o deputado Zé Silva, para atender a 1.500 produtores rurais, capacitando na área de agricultura irrigada, queijo artesanal, fruticultura e apicultura. Iniciamos agora, fizemos o lançamento do primeiro curso, agora, em novembro, no município de José Raidã. A Emater é parceira do IDN, foi contratada pelo IDN para poder capacitar os produtores rurais. E estamos muito satisfeitos com essa parceria. E queremos colocar aqui que o deputado nos prometeu dobrar esse valor no próximo ano, em 2024, onde a gente vai ter condição de atender ainda um número maior de municípios. São 61 municípios atendidos inicialmente, e a gente vai dobrar esse número em 2024. E contamos também com a parceria do Poder Legislativo Estadual, para que a gente consiga levar esse benefício a outros municípios da nossa região e atender o máximo de municípios. Esse programa atende as nove regionais do IDN. Hoje nós temos regionais tanto no Norte, quanto no Jequitinhonha, no Mucuri e no Rio Doce. E estamos avançando com outros programas. Do que tange também a segurança hídrica, fizemos a parceria, temos o projeto Jequitai, que é um projeto esperado há mais de 50 anos, onde o deputado Gil foi o percursor do projeto Jequitai, que é o mais interessado, que busca levar esse benefício para a população do Norte de Minas. E a gente tem avançado com relação a Jequitai, com o processo de desapropriação. Hoje o IDN trabalha tanto no plano de assistência social de Jequitai, dando suporte a uma parceria entre o IDN e a Codevasf, ao Governo Federal. Nós temos um tempo de compromisso com a Codevasf e temos algumas obrigações com relação ao projeto Jequitai. Fizemos a desapropriação da área inundada, que são 9 mil hectares da barragem. Essa desapropriação foram 169 ações ajuizadas. Nós tínhamos um prazo até dia 21 de fevereiro de 2023 para dar andamento ao processo de desapropriação. Se a gente fosse fazer uma negociação extrajudicial, não daria tempo. Aí nós optamos, em comum acordo com a Codevasf e com a Advocacia Geral do Estado, por fazer a ajuização dessas ações para que a gente conseguisse cumprir o decreto. E aí nós conseguimos, nós paramos a AGE durante uma semana, tem que agradecer até ao Advogado Geral do Estado pela parceria, pelo apoio ao IDN. E aí nós conseguimos ajuizar 172 ações. Dessas 172 ações, avaliando melhora, caiu para 169. Dessas 169 ações, nós já fizemos o pagamento de 128 ações. Temos o recurso para pagar 169 em caixa, já pagamos 128, essas 128 a gente só paga a partir de manifestação do juiz. Dessas 128 ações pagas, nós já demos emissão de posse em 48 e temos 19 emissões a serem cumpridas. Nosso objetivo é fazer com que essas desapropriações aconteçam no tempo mais rápido possível, a fim de que a concessão da barragem aconteça também o mais rápido possível. Existiu uma previsão de concessão da barragem na data de 17 de novembro, essa concessão foi prorrogada, o edital de concessão da barragem foi prorrogado. Então, o leilão vai acontecer no dia 1º de março de 2024, que é o tempo que a gente tem também para poder avançar com as desapropriações. Temos outras medidas ainda do fundiário, do plano de assistência social, para poder executar e criar as melhores condições para a construção da barragem no tempo mais curto possível. Acredito que a gente vai ter a inauguração dessa barragem no ano de 2025 ou 2026, no mais tardar. Então, essa é uma expectativa muito grande. Além disso, o governo do estado de Minas priorizou a obra de Jequitaí, indicando ela como uma obra prioritária no PAC. Além disso, também colocamos, o governo de Minas colocou a obra do Rio Gravatá, que é uma barragem demandada no Jequitinhonha, que liga o município de Araçuaia a Novo Cruzeiro, como uma obra prioritária também do PAC. Essa obra, na realidade, o que nós conseguimos com relação ao Rio Gravatá, barragem do Rio Gravatá, foi a elaboração do projeto de engenharia, que hoje nós temos um projeto conceitual e não um projeto de engenharia. E aí nós captamos esse recurso em parceria com o governo federal para poder fazer o projeto de engenharia, incluindo o PAC, e aí a gente dá início, no ano de 2025, 2026, à construção da barragem. Essa é a expectativa. Além dessas ações, o IDN está buscando atuar também com o passivo que nós temos, regularizando algumas situações de poços artesianos que foram perfurados e não foram energizados. Nós fizemos, esse ano, recentemente, o registro de preço para a aquisição de 436 kits fotovoltaicos. E aí é interessante, porque, às vezes, em alguns poços, para energizar, o valor é muito alto. E a CEMIG não tem condição, às vezes, de energizar alguns que estão distantes da rede elétrica. E aí a gente precisa do quê? A solução para isso foi adquirir os kits fotovoltaicos. Então, com os kits fotovoltaicos, a gente vai resolver um problema de passivo do IDN. Estamos prevendo também a aquisição de 236 sistemas simplificados de abastecimento de água. A licitação edital já foi publicada, a licitação acontece agora no dia 4 de dezembro, com o intuito de levar mais abastecimento de água a toda a região do IDN. Fizemos também a aquisição de implementos, aquisição de kits de abastecimento, e estamos preparados para fazer parcerias e captar recursos para que a gente possa atender ainda mais a nossa população. Obrigado. Agradeço ao nosso amigo, o caso Alexandre Gonçalves da Silva, diretor-geral do IDN. Eu quero aproveitar para parabenizar pelas suas palavras, dissertação, e vou fazer algumas perguntas. A questão número um, nossa, e eu tive a oportunidade de ser secretário, também na época do nosso governador Anastasia, é o programa do leite. Isso é um programa realmente muito caro para a nossa região, para o norte, Jequitonha, Bucuri. E, na época, a gente distribuía 150 mil litros de leite por dia. eu queria saber como ficará, para o ano que vem, se já tem acordado com o governo federal, essa parceria, e quantos mil litros de leite vai ser disponibilizado para as famílias, são 265 municípios hoje, que o IDN atende, se todos os municípios vão poder ser atendidos com esse programa, que eu acho que é o mais importante, é o Leite pela Vida. Deputado, com relação ao programa do leite, hoje a gente tem um convênio firmado com o Ministério, e esse convênio, o Ministério está mudando o formato do convênio. A gente vai deixar de firmar o convênio e vai fazer um termo de adesão. Vê-se agora dia 31 de dezembro. Isso, nós vamos prorrogar o convênio até março de 2024, só para a gente terminar a execução dos 6 milhões, e aí a gente vai distribuir em torno de 1 milhão de litros de leite, 1 milhão e 300 mil litros de leite. Fechando esse convênio, a gente vai fazer um termo de adesão, então vai encerrar esse convênio, a gente vai para um outro formato, que é o termo de adesão, e existe uma proposta do Ministério de aporte de mais recursos, mas ainda não foi acertado o valor. O que a gente precisa é executar até 70% do que a gente tem em caixa, dos 6 milhões, para que a gente possa pleitear novo recurso. Até janeiro, a gente chega nos 70%, e a partir de janeiro a gente já vai negociar. Por isso que a gente está estendendo o convênio até março, para dar tempo de negociar o termo de adesão e receber novo recurso. Existe, em parceria com a CEDESI, a possibilidade de aporte de mais 8 milhões no programa do leite. Só que o que a gente está pensando, a gente está criando um outro formato, pensando um outro formato junto com a CEDESI, para poder expandir para os outros municípios que ainda não estão sendo atendidos. A princípio, nós começamos com 19 municípios, estamos chegando a mais de 50 municípios, e a ideia é estender para toda a região. Só que existe um problema com relação à ampliação do programa. O problema não é nem um problema, é uma dificuldade. A dificuldade é de a gente ter laticínios aptos a serem cadastrados no IDN, para poder fornecer e atender os municípios. Então, o que limita a expansão do programa é o cadastro dos laticínios. Hoje, nós já fizemos um credenciamento e temos todos os municípios com todas as entidades credenciadas. E aí, a gente precisa agora do credenciamento de mais laticínios, que eles estejam habilitados, não só credenciados, eles têm que estar habilitados, credenciados, para poder conseguir fazer o atendimento a toda a região. Então, esse é o maior fator dificultador da ampliação do programa. Mas, nossa ideia é ajudar os municípios a regularizar a situação deles para que eles possam atender, os municípios, não, os laticínios, para que eles possam atender um número maior de municípios. Realmente, é um projeto, o deputado Tito, você que é da região também, era 4,5 milhões de litros por dia, ou é por dia, por mês, aliás, em distribuído de leite. Realmente, ajudava as famílias e também os laticínios, geraram emprego. Então, realmente, é uma atividade que é muito cara para a nossa região. Você falou especificamente a questão dos kits de energia solar fotovoltaica. Eu gostaria de saber, esses 415 kits já é para o ano que vem. Você tem o valor em médio de quanto cada kit está custando para o Estado? Hoje, são 436 kits. Isso é só para postos artesianos? Só para postos artesianos. E hoje, em média, aí varia, depende da capacidade da bomba. Então, vai de 40 mil até 100 mil. Aí depende da capacidade, de quantos cavalos tem a bomba. Em média, está dando 60 mil o valor do kit. Está variando em torno, dá o quê? Dá entre 50, porque tem uma variação, cento e poucos mil. Então, dá mais ou menos entre 50 a 60 mil a média. O outro importante papel do IDN é a questão da exploração do lítio do Jequichonha. Então, qual tem sido a atuação do IDN, já que nós podemos e temos a oportunidade de fazer a redenção do Jequichonha através do lítio. Eu gostaria de saber o papel do IDN junto às empresas que estão lá sendo prospectadas para que possam... Agradeço ao deputado Sargento Rodrigues pela presença também. Possam ser captadas pelo IDN. Com relação ao lítio, nós participamos, o IDN participa de um grupo de trabalho que discute a questão do lítio no estado de Minas Gerais. Além disso, nós temos conversado muito com os prefeitos de Araçuaí, Tinga, Salinas, da região onde tem uma atuação da exploração do lítio, a respeito da realização de um planejamento de longo prazo, tanto para a exploração quanto para a sustentabilidade do município após a exaustão da exploração do lítio. Entramos junto em parceria com as empresas para ajudar em algumas questões e articulações em conversas com o Poder Executivo Municipal e viabilizar algumas questões no que tange a questão hídrica também da região, lembrando que existia uma ideia de que a exploração do lítio utiliza muita água em uma região que carece de recursos hídricos. E aí nós discutimos isso e verificamos que a utilização de água para a exploração do lítio é uma quantidade muito pequena que não vai fazer diferença com relação ao abastecimento hídrico da região. Então, isso já está exaurido, dessa questão discutimos isso em termos de parceria com o IGAM que está acompanhando todo esse processo até mesmo porque o IGAM tem que dar outorga para a utilização da água que vai ser utilizada na mineração e temos avançado para poder conseguir viabilizar os projetos no tempo mais rápido possível porque quanto mais rápido as empresas conseguirem fazer a exploração do lítio a gente tem mais geração de emprego e renda para a região. O Governo do Estado está em parceria com a Secretaria de Educação com a própria outras instituições de ensino a Ultramig tem cursos profissionais para capacitar também as pessoas para serem inseridas nesse mercado. Ok, passo a palavra para o deputado Tito Torres. Muito obrigado, presidente. Serei breve só cumprimentando o Carlos Alexandre. Eu conheço desde 2014 e antes de ser deputado ainda que eu frequentava a Segove Graças a Deus que fui eleito deputado em 2014 sei do seu trabalho do seu empenho da sua dedicação em tudo que você pega para fazer como o deputado Gil tem colocado a importância hoje do IDN para a região norte e nordeste é importantíssima que chega diretamente nas pessoas os benefícios. Então a gente tem trabalhado aqui na Assembleia em conjunto com os demais colegas daqui a pouco às 10 horas para abrir na Comissão de Meio Ambiente tem um projeto em pauta que é do deputado doutor Jean Freire que é criando o polo do lítio na região norte e nordeste de Minas Gerais que é para a gente buscar a atração maior de empresas não só para poder minerar mas sim utilizar o produto ali da região trazendo mais benefícios e emprego para aquela região. também distribuir avulso ontem o FIDRO eu acho que é um projeto importante de recursos hídricos do nosso estado que eu tenho certeza que o IDN terá plenas condições de captar esses recursos. Hoje dentro do FIDRO nós temos 700 milhões de reais anualmente são em cerca de 40 a 50 milhões de reais que entra nesse fundo e eu não tenho dúvida que esse problema hídrico que a gente vê hoje no norte e nordeste de Minas Gerais deputado Gil através do FIDRO nós vamos ter uma condição muito grande e o IDN com a sua expertise e competência no trabalho de a gente conseguir captar esses recursos e aí sim fazer mais postos artesianos fazer mais essas ligações para as comunidades que hoje ainda tem dificuldade hídrica e sem dúvida com a sua competência teremos condição de utilização desse recurso que é tão importante e que precisa realmente então não tenho dúvida com o seu trabalho com a sua equipe hoje no IDN teremos condição de avançar cada vez mais e que pena que o IDN fique só no norte e nordeste os produtores de leite de todo o Brasil de todo o estado de Minas Gerais doutor deputado Andorio Casarante sabe da dificuldade que os produtores vivem hoje com essa condição do preço do leite a gente espera que em breve essa solução chegue mas parabenizar pelo trabalho que você tem feito a favor de Minas Gerais ao longo da sua carreira e principalmente agora no IDN obrigado deputado Tietorres a palavra ao deputado Antônio Casarantes nosso primeiro secretário depois eu passo a palavra ao deputado Luiz queria cumprimentar a todos a sua liderança aqui presente na pessoa do nosso presidente Gil quando vimos aí a sua indicação Carlos nós tivemos a certeza que está em boas mãos pelo currículo pela história e pela forma que você sempre conduziu aí a relação com os deputados com a Assembleia com o governo isso te credencia para ocupar qualquer cargo aí na gestão do governador Romeu Zema combina muito com o perfil do nosso governo quando se fala de IDN se fala de água e as polêmicas são muito grandes primeiro a gente percebe na Secretaria de Meio Ambiente muita preocupação e muitas vezes até uma certa inoperância quando se fala abastecimento de água principalmente os pessoal produtores que estão dos poços artesanos a ponto até de lacrar poços com muitas dificuldades mas eu confesso que acho que o governo Zema avançou pouco e está copiando o que foi no passado eu falo que o mal de Minas Gerais era o meu amigo se chama José Carlos Carvalho foi secretário de Meio Ambiente e acabou com o Estado quando se fala na questão aí de condução do bid aí da quando se fala produção e preservação é possível preservar é possível produzir juntos e é uma hipocrisia em Minas Gerais vou falar e continua continua Minas Gerais por mais que falta água como está faltando lá em Cargo Chagas Rodrigo será que faltou água em Cargo Chagas eu tenho minhas dúvidas o problema chama o déficit em função da forma da concentração de chuvas em momentos do ano se nós acabar com essa hipocrisia que chama reservação de água nós vamos estar sempre com medo chove-se sim no norte de Minas mas de forma irregular chove muito e a água chove muito pouco e a água a chuva quando ela está em excesso ela vai para onde? para o mar não se aproveita ou nós acabamos aí não é só a função sua mas principalmente no meio ambiente ou acaba com essa hipocrisia e começa a reservar água começa a fazer não vou falar posso não fazer reprisas fazer barragens em tudo quanto é lugar que tiver jeito nós não vamos ter o problema nas terras então mas não pode infelizmente mas acho que o governo tem que enfrentar isso entendeu e aí no próprio secretaria do meio ambiente nós tivemos essas dificuldades então eu acho que o IDN dá para trabalhar melhor nessa questão de reservação de água ah porque se fizer uma barragem ali vai acabar com não sei quantos piquezeiros com não sei com quantos IPs com algumas esqueci o nome falar tem muito aí nas cabeceiras pode acabar sim só que você pode fazer compensações se você vai degradar mil hectares você pode preservar 10 mil 50 mil é possível então eu espero que você tenha trabalho muito essa questão da reservação de água eu já vi encheio quantos de nós já não vimos encheio no norte de Minas e daí três, quatro meses o pessoal na seca daí seis meses o pessoal sem água mas e aquela água que caiu ali cadê ela incompetência quando eu falo incompetência é nossa eu sempre debati mas nunca consegui convencer nada então é por aí eu espero que você com a sua liderança com a sua capacidade levante a bandeira da reservação de água nessa região muito obrigado muito obrigado nosso deputado Antônio Casarantes pela sua experiência pelo seu trabalho no agro realmente eu concordo com todas as suas palavras passa a palavra para o Casar Alexandre que ele possa fazer as suas colocações também deputado Antônio Casarantes acho a sua colocação ela está correta é um desafio grande para a gente a questão hídrica mas nós temos trabalhado alguns pontos com relação a isso eu não cheguei a colocar aqui mas na nossa gestão no IDN nós fizemos a doação de mais de desde 2021 até agora de mais de 20 escavadeiras hidráulicas para os consórcios municipais para alguns municípios no intuito deles realizarem a construção de barragens e barraginhas para fazer a retenção de água e municípios que mais precisam de reter essa água para passar o período de seca então é uma ação é claro que a gente sabe que isso não resolve todos os problemas que a gente precisa de outras ações e a gente está querendo criar uma sinergia como também só a perfuração de poços também não resolve e a gente precisa de obras estruturantes na região então a gente está buscando obras estruturantes fazer a questão da perfuração de poços a questão de barragens e barragias e o conjunto disso de resolver o problema da região é claro que esse problema ele é ele é muito antigo esse problema não surgiu agora o problema da questão hídrica e a gente não tem a pretensão de em um, dois anos resolver mas criar a base da resolução disso para que no médio e longo prazo a gente consiga resolver a questão hídrica na região aí a gente está trabalhando para isso não só o IDEN mas aí todos os órgãos do governo de estado e aqui tem o programa né é água boa que a CEMAD é está à frente do programa junto com a defesa civil e o IDEN participa também do programa que é criar estruturas de destanilização de água e levando para vários municípios onde a qualidade da água não é própria para o consumo e a instalação do processo de destanilização faz com que essa água se torne potável e possa ser utilizada para consumo humano e animal então esse é um dos programas e temos outras coisas o plano de enfrentamento à seca que é em parceria também com a defesa civil com a CEMAD e outros órgãos do governo de estado para que a gente consiga amenizar a questão da insegurança hídrica na região então a gente está trabalhando para isso agradecer ao nosso governador que tem apoiado todas as nossas ações não só no IDEN tem incentivado muito tem aportado recursos no IDEN até mesmo se a gente pegar um histórico de recursos do IDEN hoje a gente está executando muito mais do que executou no passado e a gente está tendo a oportunidade de levar mais políticas públicas mais ações e mais benefícios para a população que tanto carece e que tanto merece o atendimento do estado agradeço as palavras do caso do Alexandre vou passar a palavra para o deputado Luizinho primeiro parabenizá-lo e agradecer pela oportunidade aqui presidente mas dizer só da importância que é a gente ter um instituto que cuide de uma área que precisa muito do nosso estado mas eu só queria fazer uma consideração e doutor Carlos e uma coisa que eu imagino importante para a gente ter um programa mineiro de combater a pobreza nesse nosso estado eu defendo que a vida os direitos familiares individualizados da família nós tínhamos que ter casa comida água e luz eu acho que os 20% da população da classe E os mais pobres isso deveria ser um direito garantido não se fala de moradia sem ter esses dois direitos básicos da família porque a educação a saúde são coletivos o direito à água e à luz são individualizados nós tínhamos que construir um projeto a longo prazo que todos os cidadãos de Minas Gerais especialmente os 20% da classe E deveriam ter a casa completa nós tínhamos que reunir o dinheiro do Pedro o dinheiro do Bolsa Família o dinheiro do Minha Casa Minha Vida dizia, olha, Minas Gerais terá quando tiver a casa ter água e luz que não justifica você vir com o Bolsa Família e a Copaz e a Semig lá tirar com a outra mão tira com a outra mão a Semig especialmente vai lá e tira o dinheiro do Bolsa Família com a luz ao pobre então nós tínhamos que garantir esse direito nós temos 20% em Minas Gerais nós temos 4 milhões de pessoas da classe E a gente deve construir essa política já temos o Bolsa Família já tem o alimento já tem o Minha Casa Minha Vida que precisa ser ampliado em convênios com os municípios e também você ter a luz e a água gratuitas não justifica de um pobre cobrar água e luz e as empresas Copaz e Semig tem que construir para isso nós devemos construir uma política que perpasse por todas as nossas empresas e construir um programa único e aí nós acabaríamos com a pobreza nesse país essa é uma questão a outra também são os pequenos as pequenas produções nós expulsamos aqui no Brasil desde 1950 mais de 50 milhões de pessoas migraram do campo para os grandes centros o que empobreceu o Brasil o Sudeste é o grande responsável por empobrecimento do nosso país quando aliciou trabalhadores para os grandes centros eu moro no sul de Minas não sou da região norte e nordeste do Brasil mas a nossa região ela ainda tem pequenos municípios somos 153 municípios em 3 milhões de habitantes nós devemos garantir que as pessoas fiquem no campo e fiquem nas pequenas cidades é política pública para as pequenas cidades e rural também na minha cidade nós estamos construindo um projeto que se chama agrourbano um cinturão de moradias no entorno da cidade ao invés de fazer casa dentro da cidade faz no campo e leva água luz leva escola leva saúde para a pessoa morar no campo ela pode ter a sua pequena produção lá mas eles podem inclusive trabalhar na cidade nessa questão do agrourbano um raio de 10 quilômetros você pode morar no campo e trabalhar na cidade part time metade do tempo na área rural metade na cidade é uma forma também de enfrentar a pobreza então essas sugestões a gente garantir que as pessoas se fixem no campo às vezes para morar e trabalhar na cidade e também essa questão da água e luz gratuitas que nós temos construído especialmente nessa região pobre e também com essa questão da agrourbana fazer eu fiz lá na minha cidade as agroflorestas as áreas verdes ao invés de você fazer hortas comunitárias deixar só plantio nós dividimos por exemplo lá de 20 mil metros nós dividimos em 50 lotes de 500 metros as pessoas podem usar a área então ela acaba plantando árvores a gente cede árvores nativas plantas árvores e a pessoa pode fazer um manejo com verdura verdura legumes fura poça artesiana a pessoa pode usar água gratuitamente é uma forma também de garantir subsistência são sugestões que eu lhe dou e que desejo a você felicidades lá já está trabalhando lá que continue com esse trabalho muito obrigado agradeço as palavras as colocações do deputado Luizinho importantes colocações só para terminar também eu gostaria de pedir a nossa Casa Alexandre eu já sei do seu empenho mas para que a gente possa realmente concretizar esse grande sonho do Norte de Minas que é a barragem que está aí a barragem que está aí deputado Tito ela vai depois de ponto ela vai jogar 34 metros cubos de água no rio São Francisco através do rio que está aí e seus afluentes para você ter uma ideia a transposição toda deputado Luizinho da barragem do rio São Francisco é 26 metros cubos então nós vamos estar com 34 metros cubos sendo produzida a água barragem essa barragem de que está aí então 34 metros cubos e a transposição toda é 26 metros cubos então vai ver o tamanho a dimensão dessa barragem então realmente a gente luta semana passada eu tive com o ministro Valdez da integração nacional estive com o presidente Marcelo que é o presidente da Codevasse e com o presidente também do Senado Rodrigo Pacheco que é outro entusiasta desse trabalho da barragem que está aí então eu acho que juntamente com o governo de Minas a gente pode concluir esse grande sonho outra barragem muito importante que também quando eu estava lá como secretário nós já fizemos o projeto precisa realmente dessa parceria com o governo general que é a barragem de Congonhas vai revitalizar todo o Rio Verde Grande que hoje passa também por problema de seca tem alguns lugares até que corta e lá é uma área de 500 mil hectares que pode ser também irrigada então logicamente além da Chequitaí Congonhas tem Berizal as pequenas barraginhas são muito importantes então é isso que a gente deseja para que a gente possa como disse o deputado Antônio Casarantes a gente possa ter realmente uma região com produtividade com geração de emprego e renda para o cidadão então está encerrada a argüição essa presidência agradece a participação do senhor Caso Alexandre Gonçalves da Silva colocando a vontade para se retirar ou permanecer neste plenário uma vez que a comissão continuará seus trabalhos ordinários e no final a gente vai colocar em votação se quiser permanecer para nós é uma honra a deputada Maria Clara já chegou e agora nós vamos passar para o segundo o segundo agora nós vamos arruir o doutor doutor Paulo Henrique Azeredo Nascimento para o cargo de presidente da Fundação de Educação para o trabalho de Minas Gerais Ultramig foi uma indicação do nosso governador Renzo Zema pois não com a palavra por dez minutos bom dia senhor presidente eu sou presidente a pessoa de quem cumprimento os demais deputados integrantes desta comissão cumprimento a nossa chefe de gabinete da Fundação Cristiane Sade procurador do estado doutor Walter Santos da Costa chefe jurídico da Fundação e na pessoa de ambos estendendo os cumprimentos calorosos a todos os servidores da Ultramig cumprimento ainda porque não menos importante todos os servidores da Assembleia demais parlamentares de todos que aqui se encontram meu nome é Paulo Azeredo em resumo sou formado em direito advoguei durante muitos anos trabalhei na educação porém na iniciativa privada e desde junho de 2021 estou como presidente da Ultramig a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais que como vossas excelências sabem perseguem uma ação prevista no orçamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social que é a de justamente promover a qualificação técnica profissionalizante de jovens e adultos sobretudo daqueles que se encontram em maior grau de vulnerabilidade social para além disso isto é desde o início da minha gestão até o presente momento fizemos algumas parcerias que eu considero estratégicas importantes porque estão alinhadas à diretriz do governo do Estado que é justamente promover melhores condições de emprego e renda como política pública inclusive é um dos motivos pelos quais eu estou atualmente cursando pós-graduação na Escola do Legislativo aqui da Assembleia de Minas Gerais e a respeito da primeira parceria foi uma parceria que nós fizemos com alguns municípios do Estado de Minas Gerais com indicadores diferenciados um deles por exemplo é o IDH e ao invés de nós simplesmente ofertarmos as vagas dos cursos nós fomos procurar entender junto a cada uma dessas municipalidades a cada uma dessas prefeituras qual era a demanda de qualificação profissional porque sabemos e é certo cada região do Estado possui um retrato possui uma particularidade uma característica singular e diante disso nós procuramos trabalhar e ofertar vagas de curso que fossem portanto de encontro com os pleitos desses municípios nessa primeira rodada nós atendemos 14 municípios e disponibilizamos 850 vagas em cursos de qualificação e aqui peço permissão apenas para fazer uma distinção de um curso técnico para um curso de qualificação o curso de qualificação ofertado pela ultramiga ele possui duração média de 3 meses e portanto algo próximo de 160 a 200 horas aula ao passo em que o curso técnico profissionalizante também é ofertado pela fundação ele é ofertado juntamente com o ensino propedeutico então o aluno da escola pública do estado ele frequenta regularmente a escola no período da manhã e no período da tarde faz conosco o ensino técnico dentro do eixo ali das vagas da área de formação que ele escolheu como de seu interesse além dessa parceria com os municípios nós firmamos um termo de cooperação com a universidade federal de viçosa e que eu considero de extrema importância para a terceira idade e considero de igual modo importante porque vai de encontro a uma pauta que é atual não apenas no âmbito da administração pública mas sobretudo no âmbito da iniciativa privada que é o chamado combate ao etarismo ou seja em linhas gerais permitir com que os idosos também voltem de algum modo a sua capacidade laborativa ou que possam contribuir de algum outro modo e curiosamente não sei se vossas excelências sabem mas a micro região de viçosa composta ali por 14 municípios é proporcionalmente se comparada a outras do estado a população mais idosa onde concentra um perfil de idoso muito significativo e lá nós ofertamos um curso da fundação de educação para o trabalho que é o curso de qualificação de cuidador de idosos porém lá além do curso de cuidador de idosos o núcleo de extensão e pesquisa da universidade federal de viçosa trabalhou em duas mãos conosco para que também fosse difundido lá naquelas municipalidades o cuidado à saúde mental dos idosos já que essa casa sabe que no período sobretudo pandêmico muitos idosos foram vitimados pelo covid e lamentavelmente também cometeram suicídio nós temos todos esses indicadores esses índices e a ultramig é uma fundação de educação que apesar de ofertar cursos técnicos profissionalizantes e também de qualificação não está apenas focada na execução de cursos nós estamos preocupados num primeiro momento que esses alunos realmente saibam desenvolver habilidades e competências socioemocionais daí porque inserimos na grade curricular do curso a disciplina SEC que é abreviada mas significa dizer competências para empregabilidade e cidadania então o aluno ele vai aprender a exercer a liderança o trabalho em equipe o autoconhecimento lidar com as diferenças e as adversidades que lhes são postas pela vida e entendemos que o desenvolvimento das competências e habilidades socioemocionais está intrinsecamente ou seja diretamente relacionada às hipóteses de afastamento do aluno do ambiente escolar quais sejam a evasão a infrequência e o próprio e lamentável abandono escolar fazendo esse trabalho multidisciplinar composto por pedagogos psicopedagogos psicólogos e assistentes sociais a gente entende que além da formação técnica profissionalizante nós estamos entregando para a sociedade profissionais não apenas vocacionados para cada uma daquelas áreas de formação mas também que estejam alinhados para com os melhores valores que a nossa sociedade precisa sem o prejuízo de outras ações senhor presidente eu chamo a atenção também porque relevante e hoje na ultramig a partir das 14 horas nós vamos dar início a mostra tecnológica e vossas excelências estão todos convidados para participar se assim o desejarem e lá eu costumo dizer o seguinte a mostra tecnológica é um compilado de projetos apresentados pelos alunos por exemplo nós tivemos em 2022 alunos dos cursos de análises clínicas em conjunto com os alunos do curso técnico de eletrônica que fizeram um estudo para entender se as ondas eletromagnéticas de um aparelho celular poderiam ou não interferir no sistema reprodutivo das plantas outro projeto interessante instalaram um sensor próximo a uma janela para que à medida em que o gotejamento de chuva ou água caísse sobre esse sensor esse sensor comunicasse com a janela e a janela fechada e qual a importância especificamente desse segundo projeto atender pessoas com deficiência e pessoas que transitoriamente estejam com problemas de mobilidade então acho que são essas as considerações como eu disse sem prejuízo das demais que são mais relevantes aqui para poder fazer uma breve exposição do meu perfil e do que nós temos feito à frente da Ultramig agradeço a atenção deputado obrigado doutor Paulo Azerido dizer que você está de parabéns pelo seu currículo pelo seu trabalho gostaria de fazer uma pergunta aqui a Ultramig contava com as unidades centralizadas no município de Nova Lima Vespasiano e Uberlândia que foram fechadas qual o motivo do fechamento dessas unidades e como isso pode afetar o trabalho desenvolvido pela fundação no cumprimento dessa missão tão importante deputado Gil Pereira presidente desta sessão agradeço imensamente pela pergunta não apenas pela relevância mas pela oportunidade de prestar o esclarecimento ambas as unidades já foram fechadas de fato e digo que o principal motivo é porque nós temos uma exigência de órgãos controladores de fiscalização e me refiro necessariamente ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público segundo os quais a Ultramig uma vez não provida de docentes de professores servidores não pode promover a contratação sobre qualquer outro dispositivo contratual para que tenha professores nessas unidades que o senhor mencionou o que porém não afasta o nosso cumprimento e assim temos feito já há algum tempo dessa ação que como eu disse inicialmente está prevista na CEDES porque nós contratamos hoje os profissionais os professores com recursos do Pronatec e não digo agora isso já acontece desde 2012 então os recursos são pactuados junto ao MEC são disponibilizados e nós dimensionamos a contratação de professores em relação ao número de vagas que nós vamos disponibilizar naquele ano professor Luizinho tem alguma colocação para fazer quero assim fazer também algumas sugestões dizer senhor Paulo que a gente sempre preocupa com a formação técnica mas há também uma preocupação também para a cidadania para o cidadão o que nós vamos ser para o futuro eu pessoalmente penso que o ensino médio brasileiro o ensino médio temos feito essas modificações mas ao ver são três anos que chega às raias da falência educacional serve para muito pouca coisa o ensino médio eu sou meio radical deveríamos encerrar as exatas no nono ano e fazer três anos dois anos de humanas o que cidadão nós vamos querer para o futuro e fazer um ano técnico com salário antes da pessoa entrar na universidade penso que há muita preocupação com o trabalho formação técnica mas preocupa-se pouco que tipo de jovem nós estamos formando para o futuro essa é uma preocupação qual o ser humano que nós queremos qual a preocupação coletiva dos valores da solidariedade da ética da formação da pessoa parece que a gente está em uma guerra e quer só formar soldados para o chão de fábrica tem uma amiga minha que tem um filho de três anos já está ensinando inglês três, quatro anos que é que o filho aprende inglês para vencer na vida você não está em guerra é um sacrifício para a criança isso é uma preocupação nossa de formar também as pessoas ser humano solidário que é isso que importa o nosso papaz ter a cultura da paz e outra questão que a gente a gente faz também eu já fiz vários projetos nesse sentido é as pessoas que estão fora do tempo escolar e fazer aquela prova em SEJA o senhor conhece a gente faz uma prova por ano e tira o diploma porque o EJA formação de jovens e adultos e voltaram a pessoa que já está na educação está fora da sala de aula o menino rebelde que não participou que não quis estudar ele não volta para aquela rotina da educação formal o ENSEJA você faz a prova e tira o diploma e essa pessoa consegue acessar o mercado de trabalho e ali naquele diploma ninguém vai perguntar para ele se ele formou na escola regular ou não porque muita coisa que a gente aprende no ensino médio física, química matemática 90% serve para muito pouco 6% apenas da população vai para ensino superior e o restante que ficou de fora esse cidadão ele não vai utilizar esses conhecimentos exatos por exemplo se fizer uma prova comigo aqui com o Ricardo não sei o Ricardo mas se fizer uma prova de física comigo eu vou tirar menos um então não serviu de nada aquilo que eu aprendi na escola eu acho que deveríamos ter mais tempo para a formação para a vida e aí o Enseja é uma boa política pública eu já tive experiência na minha cidade com relação a isso criamos uma escola que se chama Escola da Vida então a pessoa vai lá é um clube nada diverte estuda no seu tempo próprio e faz a prova e essas pessoas quase sempre vão para o mercado de trabalho e sobressaem-se a inteligência nossa às vezes você vai na rua ver esses meninos de rua a inteligência às vezes está nesse pessoal que não quis a escola convencional que é uma escola medieval o formato de escola nossa é medieval os jesuítas que criaram seriando as pessoas dividindo série vem de produção em série os jesuítas dividiram para dominar aqui as pessoas impor uma política europeia aqui no Brasil na época do descobrimento então essa questão do ENSEJA creio que a gente poderia pensar sobre isso ter algumas experiências sobre isso e também a formação não só ficar pensando no trabalho 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 como se nós estivéssemos numa guerra formando soldados temos que ter um país que pense na cultura da paz e formar pessoa para o pensamento coletivo e solidário são algumas sugestões apenas e parabéns pelo seu trabalho Obrigado deputado Luizinho o deputado Ricardo Campos a palavra Obrigado presidente quero aqui cumprimentar os novos colegas deputados deputada Maria Clara deputado nosso líder Antônio Carlos Arantes meu grande parceiro Luizinho e o novo presidente saudar todos os participantes aqui dessas ambições e em ocasião da questão da outra amiga eu queria trazer algumas considerações o governo do estado primeiro cumprimentá-lo o doutor Paulo Henrique Azevedo pelo trabalho que tem feito pelo currículo e esperamos que toda essa capacidade seja revertida em muito serviço de qualidade para o povo mas aí me veio aqui agora alguns questionamentos a serem apresentados o governo do estado aponta que tem investido em torno de um bilhão de reais no programa Trilhas do Futuro eu queria saber por qual motivo ou se é já está sendo executado e a gente não tem formação a outra amiga não é a maior executora do programa uma vez que ela é uma entidade de formação do próprio estado e o estado tem cadenciado em torno de 90% de empresas privadas do setor da educação para poder capacitar os nossos jovens então queria muito saber qual que é o percentual de recursos que o programa Trilhas do Futuro tem depositado no convênio com a Ultramig e qual abrangência também tem sido feita a realização de cursos profissionalizantes e de ofícios além da região metropolitana de Belo Horizonte uma outra pergunta é com relação a origem dos recursos da execução dos cursos hoje da Ultramig o senhor me informou aqui que eles são os recursos do Pronatec ou seja do Programa Nacional de Ensino Técnico do Governo Federal há alguma proibição ou alguma condicionante que não está possibilitando a Ultramig levar cursos para o pessoal do Norte de Minas do Jequitionha do interior porque eu por exemplo no Norte de Minas com exceção da Unimontes que não tem tido recursos para nada principalmente para extensão e para qualificação profissionalizante não tenho visto nenhuma ação da Ultramig queria e quero que o nobre diretor nobre presidente conte conosco creio que o Gil e os demais deputados da bancada do Norte também vão apoiar as demandas que a Ultramig tiver para levar curso para quem mais precisa e aí infelizmente ao longo desse ano nós não vimos nenhuma execução orçamentária e nem de atividades para esse povo tanto lá na região quanto os que moram aqui não sei se todo mundo tem ciência disso mas em torno de 20% da população da Grande BH é oriunda do povo dos Gerais somos nós do Norte de Minas do Jequition e do Mucuri que migramos para cá em busca de mercado de trabalho e a maioria do nosso povo vem sem qualificação alguma então queria saber se tem previsão de cursos também para essas regiões e por fim queria saber qual que é a programação orçamentária para o ano que vem própria quanto o governo do estado tem priorizado do caixa próprio dele recursos para a Ultramig para poder capacitar o nosso povo principalmente é um pouco do que o Luizinho falou na área de ofícios hoje nós temos uma demanda do povo trabalhador que sabe trabalhar aquela área tem experiência mas não tem currículo não tem diploma e aí eu quero até cumprimentar o professor Wagner da Unimontes que está lançando um programa deputado Gil para a Unimontes certificar os ofícios e aí vai ser muito bom um marceneiro um vidraceiro ter lá um certificado daquilo que ele é referência então queria saber se a Ultramig também tem essa previsão e por fim agradecer ao presidente Gil pela oportunidade e a gente poder estar analisando com carinho essa questão mas a resposta quero registrar e agradecer a presença do nosso deputado Adriano Alvarenga que era para estar aqui bem cedo mas o avião dele de São Paulo foi por causa de chuva cancelou mesmo então seja bem-vindo nosso representante da mesa Duarte Bixi também agradecer pela presença honrosa e uma palavra para que o senhor possa responder doutor Paulo Azerido ao questionamento do doutor Ricardo Campos deputado Ricardo Campos fico feliz com a pergunta do senhor estou vendo que uma das suas pautas é justamente essa inclusão e a qualificação para que as pessoas possam ter protagonismo eu quero dizer em relação a primeira pergunta e a outra amiga ela não faz parte do trilhas do futuro ainda e como eu disse anteriormente em explicação ao presidente desta sessão um dos requisitos de credenciamento é justamente a exigência de que a instituição que se pretende credenciar seja provida de quadro de professores e também como eu disse a ultramig ela executa desde 2012 recurso do pronatec para a contratação de professores bolsistas então eu não posso colocar um professor bolsista do pronatec para me credenciar no trilhas porque senão lamentavelmente eu encorreria em um desvio de finalidade a execução do recurso no entanto nós estamos na iminência de ser contemplados por um decreto em que será permitida a contratação desses bolsistas e também desses professores para que a gente possa inclusive rodar o trilhas do futuro e nos afastando do impedimento que o senhor bem conhece que hoje está previsto no parágrafo único do artigo 22 da constituição estadual em relação a segunda pergunta que são os cursos além de Belo Horizonte também como eu disse aqui nós credenciamos 14 prefeituras do estado de Minas Gerais sem gastar um centavo da Ultramic já que o custo está pulverizado na própria estrutura que hoje existe para atender esses 14 municípios com cursos de ofício e cursos diferentes e o mais importante deputado Ricardo cursos esses que nós não identificamos identificamos em conjunto com cada um desses municípios porque entendemos que o município nos demandando acerca da necessidade dele a política pública de qualificação sem dúvida alguma ela vai ser mais assertiva e portanto com melhores resultados a respeito da região que o senhor colocou do Jequichon em Mucuri quer dizer para o senhor que é a região que me enche os olhos porque o meu pai é daquela região até disse ao diretor geral do DR que nós temos um amigo em comum e lá também foi atendida embora em menor escala uma prefeitura com índice de IDH bem baixo por meio da oferta de cursos de qualificação que são atividades de ofício em relação aos recursos para o ano que vem e atendendo ao reclame do senhor muito bem colocado diga-se de passagem que é a qualificação para atividades de ofício para o ano que vem já em março nós vamos qualificar 450 mulheres em situação não apenas de vulnerabilidade social mas também em situação de violência doméstica que hoje muito se fala no empoderamento feminino mas o empoderamento feminino ele precisa de vir acompanhado obrigatoriamente de um empoderamento de uma independência financeira e certamente a deputada que se faz presente Maria Clara Marra conhece bem sobre a temática e dizer que no orçamento de 2024 também temos prevista a execução de aproximadamente 1.200 vagas em cursos de qualificação e também cursos técnicos cursos técnicos que eu cito como exemplo que a Ultramig disponibiliza o de técnico de segurança do trabalho cuja empregabilidade é altíssima e agora em dezembro também já aproveitando o ensejo desta apresentação e convidando vossas excelências teremos aí um número de 100 alunos formando entre segurança do trabalho enfermagem e análises clínicas alunos esses que é importante dizer deputado Ricardo residem predominantemente em áreas menos favorecidas da região metropolitana de Belo Horizonte e dada a estrutura que a Ultramig tem hoje em que nós não conseguimos atender fisicamente nós entendemos como medida de não nos furtar do nosso dever de qualificação profissional que esses cursos também possam ser ofertados na modalidade AD porque a gente consegue capilarizar uma oferta maior e naturalmente com um custo para o Estado muito menor espero ter respondido a pergunta do senhor peço desculpa se não exaurir todo o tema e todas as perguntas e agradeço obrigado doutor Paulo quero registrar a presença do nosso deputado Busco lá de Araxá e vou passar a palavra para a deputada Maria Clara Marra para que ela possa fazer os seus questionamentos bom dia a todos dessa comissão bom dia aos nossos convidados indicados bom dia excelentíssimo presidente deputado Gil Pereira ao colega e amigo professor em matéria de agronegócio deputado Antônio Carlos Arantes aos nossos amigos aqui deputado Bosco deputado Bechir deputado Adriano Alvarenga da nossa querida Rio Casca deputado Ricardo deputado Luizinho doutor Paulo gostaria de aproveitar a pergunta feita pelo meu colega pelo deputado Ricardo e adendar nesse sentido acho que você foi muito feliz nessa colocação da dificuldade de acesso e dessa emancipação feminina necessariamente vinculada à necessidade de autonomia e de independência financeira nessa perspectiva eu queria trazer aqui um recorte eu venho da região do Alto Paranaíba que ele abordou sobre o Vale de Aquitinhonha e no Alto Paranaíba no Triângulo Mineiro nós temos a RISP região integrada de Segurança Pública mais perigosa em termos de feminicídio com as maiores taxas de violência doméstica no Estado para nós isso é uma vergonha muito grande mas eu tenho certeza que por meio da educação a gente consegue sem dúvida buscar também uma alternativa para que a gente consiga essa emancipação por meio da qualificação profissional também e quando eu falo disso eu falo também de uma região muito voltada para o agronegócio uma região com as cidades que tem as maiores quantidades de comunidades rurais e eu gostaria que você explanasse um pouco que o senhor explanasse um pouco aqui acerca desse procedimento desse projeto de capilarização e de interiorização das atividades da Outra Amiga e aqui quando a gente o senhor bem abordou aqui da questão dos polos virtuais dos polos EAD queria que o senhor lembrasse que naquela região nós temos inclusive grandes problemas de conectividade então pessoas que sequer têm acesso a esse tipo de recurso eu gostaria que o senhor explanasse um pouco sobre essas perspectivas de maior investimento ali naquela região Obrigada Também agradeço a pergunta da deputada e quer dizer que é motivo de muita alegria estar aqui hoje e ver a preocupação desta casa com a educação de maneira sistêmica Como que funciona o convite para essas prefeituras participarem? A gente identifica como eu disse por meio de alguns indicadores um deles por exemplo é o IDH quais são as prefeituras que têm interesse nessa contratação do ensino EAD para cada um dos cursos que ela participa da discussão porque seria muito demagogo da nossa parte simplesmente ofertar as vagas sem porém saber se aquelas vagas estão em consonância de acordo com a necessidade de qualificação desses municípios e faço um parênteses deputada para dizer a senhora o seguinte quando assumimos a fundação nós tínhamos justamente esse problema de conectividade e pasme não apenas no interior mas também na capital enxugamos algumas das nossas despesas compramos à época 335 chips com internet ilimitada para que isso não fosse um óbvio um impedimento para os alunos deixarem de frequentar e ter acesso ao conteúdo e para finalizar uma outra coisa que a senhora colocou que é de extrema importância para o ensino técnico profissionalizante e também o ensino de qualificação é que países como Alemanha Canadá Inglaterra tem um percentual de formação na área técnica profissionalizante de aproximadamente 55% ao passo em que no Brasil nós estamos focados lamentavelmente no crescimento exponencial em oferta de vaga de cursos superiores e se pegarmos todo o movimento do Estado pujante na atração de investimento temos que entender que a educação também precisa passar por esse movimento de qualificação profissional não apenas via cursos técnicos mas como o deputado Luizinho também colocou muito bem com propriedade com oferta de cursos de atividades de ofício e daí porque nós vamos qualificar as 450 mulheres em situação de violência doméstica e também em vulnerabilidade social no aglomerado da Serra com atividades de ofício cursos como por exemplo cuidador infantil manicure pedicure cabileireira e outros que serão ofertados agradeço quer fazer uma colocação ou gostaria eu acho que do ponto de vista pessoal a qualificação do nobre presidente é ampla e com certeza vai dar condição de dar rito a Ultramig eu lamento que as suas falas são muito consideráveis mas assim traz para nós também a falta de consideração do estado para com a Ultramig sabe o senhor colocou aí os cursos que vão ser ofertados as prefeituras que estão sendo atendidas não chega nem a 5% da população mineira que precisa ser atendida se colocar para nós aqui que a Ultramig vai qualificar em torno de mil pessoas na área de ações vocacionais ou no empoderamento feminino eu sei que não deve ser a sua vontade você deve querer qualificar o estado todo mas ver que no orçamento do estado não está sendo priorizado que o dinheiro do trilho dos futuros não vá para a Ultramig fazer uma ampliação de meta é muito triste eu acho assim agora nós estamos chegando na fase de orçamento para o ano que vem nós podemos muito bem ouvir as demandas da Ultramig para essa casa para que nós possamos na unidade orçamentária da Ultramig pedir o apoio de todos os deputados para colocar orçamento não dá para falar que mil mil capacitados vai atender a demanda do mercado que precisa do ofício que precisa de um de um currículo melhor elaborado e assim e ficou uma dúvida o senhor não falou da fonte orçamentária qual que é o valor que o estado vai depositar do caixa dele ou está prevendo na lei orçamentária aí assim a minha equipe tem estudado muito e eu também o orçamento infelizmente pelo que nós vimos lá no orçamento destinado para a CEDES e aí onde a Ultramig está alocada hoje não chega na casa de 10 milhões de reais para a qualificação e pelo que nós vimos lá a maioria dos recursos é exclusivo do Pronatec então assim eu queria mesmo saber qual que é o orçamento que o estado está prevendo para a Ultramig para o ano que vem principalmente para a questão da qualificação profissionalizante e qual que é a expectativa porque o senhor colocou para nós que somente 14 municípios foram atendidos não chega nem a 2% dos municípios do estado a pergunta a pergunta que é o maior deputado de Pereira é no sentido de que qual o problema que nós temos em o estado não priorizar a Ultramig em detrimento de priorizar empresas privadas para educação no programa Trilhas do Futuro então queria que o senhor me trouxesse essa consideração que a gente diz em relação a questão do Trilhas deputado eu insisto no que eu falei com o senhor não conheço o programa a fundo claro que tem conhecimento mas não conheço a especificidade e eu acho que são assuntos que estão muito acima da minha alçada em relação ao orçamento o senhor conforme falou aí bem o senhor já teve acesso em relação ao orçamento que a gente tem para execução dessas vagas que são recursos do Pronatec nós temos 3 milhões e 200 mil reais para o exercício de 2024 para poder ofertar cursos técnicos profissionalizantes que é um eixo da modalidade dos cursos em que ofertamos cursos de qualificação que é um outro eixo e esse projeto específico para atender as mulheres cujo nome é Mulheres Mil porque visa justamente como eu disse protagonismo feminino para mulheres em situação de vulnerabilidade social e principalmente em situação de violência doméstica agradeço o doutor Paulo Azeredo não tem mais perguntas deputados gostaria de fazer suas considerações finais agradeço ao presidente pelo espaço ser dito agradecer todos os deputados agradecer essa casa e dizer que realmente é uma oportunidade extraordinária para a gente vir aqui não falar de nós mesmos mas principalmente para que a Assembleia enquanto poder fiscalizador atue e verifique o que cada um dos órgãos da administração pública indireta está efetivamente entregando para o Estado e quero dizer deputado Ricardo que para mim é uma alegria porque a minha pauta de vida sempre foi educação enquanto método e mecanismo eficaz de transformação de uma sociedade e voltando naquilo que o deputado Luizinho falou deputado nós estamos como eu também já disse aqui preocupados no primeiro momento com a formação de caráter do aluno ou melhor dos alunos para que em seguida aí sim possa absorver cada um dos conteúdos previstos nas grades curriculares dos nossos cursos agradeço a atenção presidente e parabeniza essa casa pelos trabalhos está encerrada a argüição esta presidência agradece a participação do senhor Paulo Henrique Azeredo Nascimento colocando a vontade para se retirar o permanecer que seria uma honra para nós neste plenário mas uma vez que a comissão continuar seus trabalhos ordinários e a votação vai ser no final quero também registrar e agradecer a presença do prefeito de Carlos Chagas na Naiosk ex-diretor do nosso DR a sua pessoa saudar todos os convidados que estão aqui presentes também nesse momento eu vou passar a palavra para o senhor Rodrigo Rodrigues Tavares para que a relatora a deputada Maria Clara Marra para que ela proceda a argüição do indicado então com a palavra a deputada a deputada Maria Clara Marra depois as palavras do nosso argüido que vai ser o doutor Rodrigo com a palavra Rodrigo por 10 minutos bom dia bom dia bom dia presidente Gil Pereira cumprimentar aqui nosso primeiro secretário Antônio Carlos Larantes deputado Ricardo Campos deputado Luizinho deputados que estiveram aqui sargento Rodrigues meu amigo Tito Torres nosso líder João Magalhães deputado professor Cleiton que há pouco passou aqui também deputado Adriano deputado Bosco deputado Duarte Peixir e de forma especial nossa deputada Maria Clara Marra que tem levantado essa importante pauta da infraestrutura aqui na assembleia há pouco fez um evento para discutir nossos gargados logísticos nosso problema de infraestrutura então saldo a senhora de forma especial deputada queria cumprimentar aqui meus colegas de governo de estado que estão sendo aqui sabatinados junto comigo meus colegas de trabalho doutor João Baeta e o Mário Crispim cumprimentar os diretores do Cintider a pessoa do Dragão Cintider que representa os servidores do DR na importante pauta que é a reivindicação pela carreira e sobretudo pela vida dos servidores da ativa e da inativa conto sempre com o meu apoio Dragão e saiba do nosso respeito e trabalho pela causa que é a carreira do DR queria cumprimentar aqui minha família meu pai minha mãe meu filho por coincidência hoje que o destino que meu filho estivesse aqui deputado eu fiquei muito honrado de poder passar por esse momento aqui sob a a vista dele eu queria primeiro me apresentar eu sou o Rodrigo sou advogado pela primeira vez um advogado à frente do maior órgão rodoviário do estado fui nomeado no DR há um ano e quatro meses praticamente um período de transição de muitas mudanças no DR trabalhei no serviço público no governo federal por dois anos fui gerente da CPRM aqui na unidade de Belo Horizonte depois fui assessor da presidência da CPRM no escritório em Brasília trabalhei no setor de serviços prestando serviços no setor rodoviário embora seja advogado sempre trabalhei na minha vida profissional no setor de estradas sou filho de servidor do DR meu pai o prefeito Carlos Chagas como o senhor disse foi servidor por quase 35 anos por mais de 35 anos do DR o que de certa forma nos permite conhecer a casa eu cresci dentro do DR e enxergar ela de forma a entender o funcionamento e conhecer a estrutura da casa do DR eu queria sem prejuízo de depois entrar no detalhamento de ponto a ponto de obra a obra que se fizer necessário qualquer esclarecimento falar um pouco das mudanças que promovemos no DR mudanças iniciadas há cerca de dois anos atrás que estão sendo implementadas durante esse ano durante a reforma administrativa que foi votada aqui na Assembleia a gente teve uma reforma interna no DR que em primeiro lugar a gente extinguiu uma diretoria diretoria de projetos doutor João certa vez até comentou comigo que por ironia foi a diretoria que meu pai ocupou a diretoria que a gente extinguiu em criação da diretoria de planejamento inovação e engenharia essa acho que foi uma das mudanças mais profundas que fizemos até hoje na estrutura organizacional do DR isso para permitir uma nova forma de gestão e de acompanhamento dos empreendimentos hoje com a extinção da diretoria de projetos toda a parte de projetos ficou internalizada em cada diretoria então hoje na diretoria de construção o desenvolvimento do projeto o orçamento a preparação para a licitação até o acompanhamento da obra é feita na mesma diretoria eu acho que isso é um ganho na gestão de cada empreendimento que a gente está passando e a gente tem visto esses resultados hoje na ponta antigamente a gente tinha uma se a gente fosse iniciar uma obra tinha que contratar o projeto numa diretoria passava para uma outra gerência de custos que não ficava dentro dessa diretoria para fazer a parte de orçamento da obra depois passava por uma outra gerência preparar a licitação e aí sim chegava na diretoria que ia tomar conta do empreendimento hoje isso é feito tudo dentro de uma diretoria só então isso é uma mudança através de um trabalho de consultoria que foi desenvolvido nos últimos dois anos DR a gente identificou essas possibilidades de ganho de gestão e a gente está implementando essas mudanças agora em 2023 o DR ele é constituído pela administração geral aqui em Belo Horizonte temos cinco diretorias diretoria de planejamento gestão e finanças responsável por toda a parte administrativa de pessoal de compras e de pagamentos temos a diretoria de manutenção que faz toda a parte de conservação e obras de manutenção na nossa malha viária o carro-chefe hoje do estado é o programa de recuperação de estradas temos a diretoria de construção que faz a parte de novos de novas pavimentações de novas construções de estradas e os projetos de engenharia temos a diretoria de planejamento e inovação que citei há pouco um trabalho que a gente tem feito no DR de rever todo o nosso sistema de custos e preços uma reclamação que a gente sempre teve do setor era com relação aos preços praticados pelo DR da defasagem desses preços com relação aos outros órgãos a gente também tem feito um trabalho nos últimos dois anos de rever toda a metodologia o DR ao contrário de outros órgãos não optou por seguir a tabela referencial do governo federal a tabela ciclo a gente tem a nossa própria tabela de preço e a gente está passando com o trabalho junto a FGV de rever todas essas composições de custos e preço um trabalho que a diretoria de planejamento tem feito de forma intensa o trabalho de rever todos os nossos manuais nossos manuais alguns deles tem mais de 30 40 anos que foram feitos os manuais rodoviários então a gente tem feito esse trabalho de revisão de todos esses manuais a fim de ter novas possibilidades de construção de implementar novas formas de manutenção nas nossas rodovias a gente tem inúmeras tecnologias novas surgindo e a gente está sempre e a gente está tentando implementar sempre essas mudanças e ter uma diretoria de operação e fiscalização viária importante a gente ressaltar há alguns anos atrás houve uma mudança na estrutura do governo do estado e o DR hoje ele faz só a parte de fiscalização do transporte intermunicipal e metropolitano antigamente a gente geria também os contratos que eram concedidos para a iniciativa privada explorar essas linhas de ônibus o transporte intermunicipal hoje a gente só faz a parte de fiscalização a gente sempre ressalta isso que a demanda que nos chega cobrando ampliação de linhas melhorias na qualidade do serviço o que nos cabe hoje é simplesmente a fiscalização do transporte intermunicipal e metropolitano falar um pouco do trabalho uma pergunta também que é sempre nos feita como é feito para a gente poder fazer o trabalho de priorização das obras de investimento deputado Ricardo a gente contratou há dois anos também um serviço completamente inédito aqui no governo do estado que nos permitiu escanear e mapear toda a nossa malha hoje os nossos quase 27 mil quilômetros de estrada passaram por um processo de escaneamento para a gente poder entender quilômetro a quilômetro metro a metro qual que é a real situação daquela estrada esse trabalho já foi concluído já foi entregue e hoje a gente consegue saber usando também critérios de desenvolvimento social então é ali tráfego mediário condição da rodovia e características sociais da região para poder priorizar o investimento e digo isso porque desde que lançamos o Provias a primeira obra do Provias diga-se de passagem foi feita na MGC 367 no Vale do Jequitonha a segunda foi feita na MG 105 MGC 409 no Vale do Mucuri e logo depois levamos para o Norte de Minas sem prejuízo das outras regiões hoje nós estamos com 60 frentes de serviço das outras regiões do estado que foram contempladas mas porque a gente tem usado como critério também o índice de desenvolvimento humano para poder não só ter o critério de desenvolvimento social como fonte de priorização de investimento a gente passou por quase 10 anos sem investimento nenhum na nossa malha viária só para um título de comparação no primeiro ano da gestão Zema o orçamento do DEI foi de 220 milhões de reais no último ano do governo Pimentel foi cerca de 260 ou 280 milhões de reais para tomar conta de 27 mil quilômetros de estrada esse ano nós vamos fechar com 1.6 bi de orçamento empenhados inclusive vamos empenhar 100% do que nos foi direcionado isso mostra o salto de investimento que o governo do estado está fazendo nas rodovias e aliado a isso estamos licitando novos modelos de contrato de manutenção o DR nós temos 40 regionais regionais no estado inteiro até então os contratos de conservação desse serviço rotineiro tapa-buracos limpeza roçada sinalização a gente tem um contrato para cada regional em torno de 5, 6 milhões de reais por ano para tomar conta cada regional de uma malha viária de 600 700 quilômetros de estrada é um modelo que nos faz enxergar porque nós chegamos nesse estágio de deterioração nas rodovias não tem condições você tomar conta 600 quilômetros de estrada com um contrato de conservação de 5 milhões de reais a conta chega e chegou a gente fez um esforço junto ao governo para propor um novo modelo de conservação dos nossos 40 contratos nós já estamos em licitação em 14 a gente está saltando em uma média de 5 para 20 milhões de reais por ano de conservação rodoviária esses contratos vai estar girando em torno de 15 até 30 dependendo da condição da malha e da extensão da malha pavimentada de cada regional a gente pretende com isso a partir de janeiro ter contratos que nos permitam fazer a conservação de forma mais bem feita prolongando a vida útil das estradas obviamente que esse contrato de manutenção e conservação não serve para as estradas que estão em péssimas condições essas a gente tem que recuperar recapiar restaurar reconstruir às vezes mas esses novos contratos de manutenção vão nos permitir ampliar a vida útil da estrada e do pavimento sempre que a gente recuperá-las então esse é um é um trabalho que a gente tem feito e queremos chegar nas 40 unidades regionais a gente tem um estoque hoje de ponto crítico acumulado em todo o estado como por exemplo aqui tem uma serra lá de Santa Rita de Jacutinga é um problema que perdura há 12 anos um talude que se rompeu que se deu e há 12 anos a gente tem esse problema lá e citei esse exemplo aqui que meu amigo Duarte conhece bem para falar que a gente tem problemas como esse em todo o estado temos em Virgem da Lapa dois pontos lá um rompimento de um bueiro uma erosão também aguardando obra há 3 anos temos semana passada visitei junto ao deputado Dorgal Andrada a região de Barbacena problema sério em Santa Bárbara do Turgúrio em Barbacena na saída de Barbacena um problema também que perdura uma década a gente fez uma contratação para poder fazer levantamento sondagem projeto de todos esses pontos em algumas regionais juntamos todos esses pontos fizemos um contrato único foi o caso das regiões que tinham maiores problemas concentrados regional de Maio Mirim Ponte 9 Coronel Fabriciano licitamos isso tudo de forma conjunta e estamos eliminando cumprimentar aqui nosso deputado Zé Guilherme e estamos eliminando todos esses pontos de forma conjunta e estamos também trabalhando para poder colocar todos esses pontos em licitação passo a passo como eu disse são pontos que foram se acumulando ao longo de 10 anos nós não vamos resolver do dia para a noite mas avançamos muito em projeto para que a gente possa ir ao longo de 2024 dando fim a esse passivo enorme que se transformou o Estado nos pontos críticos das rodovias fizemos aqui deputado Ricardo um edital de licitação de 40 projetos de construção no sentido de planejar o Estado para a vinda de recursos futuros então a gente está olhando para o futuro deixando um estoque de projetos de construção de estradas prontas sou da região do Norte de Minas eu sou da região do Mucuri a gente sabe o tanto de ligação que a gente ainda tem por fazer no Estado a gente sabe que sobretudo as regiões Norte e Nordeste do Estado carecem ainda de melhores de melhores ligações o professor Anastasia quando fez o programa Caminhos de Minas foi pensando nessas ligações que ainda faltam para conectar o nosso Estado então ano passado em setembro do ano passado lançamos o edital de 40 projetos de pavimentação rodoviária a gente concluiu a licitação esse ano e estamos começando a dar ordem de início nesse projeto a gente espera que ano que vem a gente tenha um estoque bom de projetos para sempre que a parte orçamentária nos permitir voltar a fazer novas estradas e pavimentar novas estradas para poder ir resolvendo os gargados logísticos do nosso Estado eu fico à disposição presidente para responder qualquer questionamento que vier sobretudo das questões pontuais temos um planejamento de obras para 2024 na casa de 1.7 bil nosso orçamento sobre relatoria do deputado Zé Guilherme vai vir aqui para estar aqui na Assembleia mas a gente pretende ano que vem continuar avançando em recuperação de estradas pontualmente vamos fazer novas pavimentações eliminação de pontos críticos e termos um novo modelo contrato um novo modelo de contrato de manutenção que nos permita sempre que for demandado poder melhorar a condição das rodovias para o povo mineiro obrigado agradeço as palavras do Rodrigo Tavares mostrando seu conhecimento frente ao DR esse importante órgão de Minas Gerais nós temos 853 municípios e um estado enorme maior do que a França eu tenho várias perguntas para para fazer mas eu vou passar para a nossa competente relatora Maria Clara Marra para que ela possa fazer a argüição depois volta a presidência para mim para que eu possa passar também para os outros deputados para que cada um possa fazer as argüições que deve então com a palavra a deputada Maria Clara Marra relatora do processo bom dia nosso diretor-geral Rodrigo Tavares uma alegria recebê-lo novamente nessa casa em seu nome eu cumprimento sua família também que se faça presente dizer do orgulho de poder caminhar ao seu lado principalmente na comissão de transporte comunicação e obras acho que é uma das pessoas um dos diretores relacionados às autarquias que se faz mais presente nessa casa acho que passa de hora e é inclusive alvo do reconhecimento do nosso governador a situação precária em que as nossas rodovias se encontram o senhor colocou aí são 27 mil quilômetros de rodovias é a maior malha rodoviária do país na responsabilidade do Rodrigo na responsabilidade do Pedro Bruno e hoje a gente encontra uma limitação muito grande no estado no que diz respeito a dotação orçamentária agora às 10h30 a CNT Confederação Nacional dos Transportes está fazendo uma exposição em Brasília justamente com os dados levantados e aponta que Minas Gerais precisaria de no mínimo 16 bilhões de investimento na nossa malha rodoviária para resgatar as condições de trafegabilidade e aqui a própria CNT faz a ressalva no sentido de resgatar mas de não assegurar que sejam as melhores possíveis como a gente costuma muito bem comparar aqui com São Paulo com o sul do país eu gostaria que o senhor colocasse para nós quais são os critérios para os investimentos e para a recuperação dessas rodovias o senhor já antecipou de certa forma que isso vem baseado nos índices de desenvolvimento no IDH dos municípios das regiões respectivas mas eu gostaria também que o senhor fizesse uma ressalva ao que é gerado de riqueza nas regiões do nosso estado nós temos regiões que arrecadam muito e a sensação que fica é que não há essa redistribuição para garantia do investimento nessa infraestrutura gostaria que o senhor explanasse nesse sentido obrigado deputada pelo questionamento e pela exposição tinha até anotado aqui um problema sério da infraestrutura no país é a perenidade das fontes de recursos nós não temos uma fonte de financiamento perene para investimento em infraestrutura assim como temos para outras áreas isso é um problema grave muda o governo ou qualquer restrição orçamentária que temos o primeiro lugar para se cortar é investimento em infraestrutura então a falta da gente ter uma fonte de financiamento eu acho que é um problema que faz com que se agrave muita situação dos investimentos em infraestrutura a gente sabe muito bem a situação que Minas vem passando fiscal a discussão do momento é essa então a infraestrutura vai sempre ser penalizada se nós não tivermos como financiar esses investimentos de forma perene e segura quando eu citei aqui a forma de priorização dos investimentos a gente hoje com esse trabalho que foi feito de escaneamento da malha a gente sabe os locais que estão ruins e se a gente consegue categorizar os trechos piores aliado a isso a gente tem um estudo que já é feito de forma rotineira no DR do volume de tráfego diário dessas rodovias e aí eu citei a parte do índice de desenvolvimento humano exatamente para a gente não deixar sempre de lado as regiões que tem o menor tráfego porque se a gente basear só na condição da rodovia do tráfego a gente só vai de forma sistemática investir nas regiões mais ricas do estado eu citei esse exemplo só que nós não estamos esquecendo as regiões que tem um volume de tráfego menor e que são mais subdesenvolvidas mas por usar o critério do volume de tráfego diário onde tem mais tráfego é priorizado então assim as regiões produtivas do estado estão sempre sendo priorizadas a gente sabe o problema é que o passivo é tão grande que a gente tem muito o que fazer ainda cito aqui a região noroeste do triângulo tem sido amplamente contemplada aqui no programa ProVias vamos avançar muito mais a gente pretende até janeiro soltar um novo pacote de obras para a região do triângulo e noroeste esse ano a gente pôde fazer lá sete obras de recuperação de estradas ano passado juntamente com aquelas que citei que foram as primeiras obras do ProVias fizemos Uberlândia Prata Itapajipa e Turama concluímos agora acesso de pratinha o entorno lá do Alto Paranaíba Sacramento Conquista Delta estamos começando em Indianápolis Paracatu até Guardamor e pretendemos licitar em breve Guardamor até Coromandel e Coromandel Patrocínio além de Serra do Salitre lá na região que a gente sabe que são as estradas que estão em condição piores mas é como eu disse o passivo que a gente tem é muito grande então a gente vai ter que ir passo a passo obra a obra sempre avaliando sempre priorizando e avaliando o que está pior para a gente poder conseguir ao longo desses três anos de governo que falta entregar para a sociedade mineira sempre em parceria com a Assembleia também uma condição de infraestrutura melhor daquela que nós pegamos a gente pegou o Estado numa condição uma condição extremamente precária só para se ter uma ideia do nosso levantamento que a gente fez a gente tinha pela primeira vez na história de Minas Gerais 22% da nossa malha viária em situação ruim ou péssima a gente nunca teve tanta estrada ruim ao mesmo tempo então o trabalho para a gente reverter essa curva já começou a gente parou de piorar o que é um avanço a gente está concluindo esse novo estudo agora esse que a gente faz a cada seis meses para poder avaliar a condição da estrada a gente acha que a gente teve uma redução já de 4% a 5% com o Provias de estradas em situação ruim ou péssima e a nossa ideia é chegar até o final do governo no número próximo ao que o governador Anastasia entregou que era em torno de 10% mas é um trabalho difícil que a gente vai ter que ter um pouco de paciência porque realmente a disponibilidade orçamentária é pequena então a gente vai ter que avançar passo a passo Obrigada pela sua explanação o senhor abordou de forma muito sábia essa lamentável conduta do estado em cercear tanto o orçamento destinado para o investimento em infraestrutura e nesse sentido tem sido uma conduta reiterada do governo de Minas investir em projetos de privatização nós temos aqui a lei do ICMS de outorga apesar de ser uma articulação pela CINFRA eu gostaria de saber como que isso tem sido visto dentro do departamento de estradas e rodagens no sentido da captação desses recursos da iniciativa privada o senhor colocou aqui sobre a estrada de Paracatu Guarda-Mor Coromandel MG 188 Serra do Salitre MG 230 MG 187 são estradas que carecem de um investimento com urgência mas é uma região marcada também assim como aqui região metropolitana marcada pela intensa atividade pela intensa atividade dos empreendimentos minerários e eu gostaria de saber se existe essa articulação porque já houve o aceno inclusive por parte dessas empresas de fazer a contribuição e a reversão a destinação do que deveria ser pago a título de ICMS para o investimento em obras públicas a gente tem buscado cada vez mais fazer parceria com a iniciativa privada a gente recentemente firmou um convênio vou citar aqui como exemplo com a Anglo-América para poder fazer a alça viária no município do Serro fazer a restauração completa da MG 010 Serra Conceição do Mato Dentro firmamos parceria recentemente com a Gerdau para fazer a melhoria na MG 30 que liga Ouro Branco até Itabirito a gente tem obra hoje com a Bem Brasil a gente tem o decreto do setor sucroalcoleiro que a gente consegue a gente tem feito obras aí sobretudo na região do Noroeste do Triângulo em parceria com as usinas e a gente precisa avançar mais o setor mineral não é a minha especialidade deputado eu peço desculpa se falar se falar algo algo incorreto mas o setor mineral é um problema para a gente poder avançar muito nas parcerias porque geralmente ele não paga ICMS ele recolhe CFEM a contribuição de mineração então muitas vezes o setor mineral a despeito do que fizemos com a Angola agora com a Gerdau formalizamos um acordo com a Vale temos avançado com outras mineradoras geralmente eles doam recurso para o Estado e a gente faz a obra o decreto de crédito otorgado ele é só sobre a parte incremental do recurso da elevação do faturamento que a empresa terá com a obra que será feita na região então isso acaba que limita um pouco a gente avançar em obras de infraestrutura robustas porque se a empresa só para a gente fazer uma comparação aqui a empresa para poder viabilizar uma obra ela tem que às vezes duplicar o faturamento se ela paga 100 milhões de ICMS ela tem que para a gente poder conseguir o financiamento ela tem que dobrar o recolhimento ICMS dela para 200 milhões para que a gente tenha 60% do incremento que seria 60 milhões para poder fazer uma obra a gente tem tido reunião com a secretaria de fazenda para poder primeiro que a gente consiga fazer e cada empresa tem que financiar uma obra só o que é um problema para que primeiro a gente possa fazer e aqui quem gera essa discussão é a CINFRA mas eu tenho participado junto com eles para que primeiro a gente possa usar que empresas se juntem para poder financiar uma obra só acho que esse seria um grande avanço que aí pegaria parte do seu incremento parte do seu incremento parte do incremento da outra empresa para que a gente possa fazer uma união de empresas para financiar obras numa região e segundo para que a gente possa aumentar esse limite hoje também o decreto de crédito otorgado limita a 100 milhões de reais para o estado inteiro então face aos desafios que temos aí de obra e de infraestrutura seria importante também que a gente e aí a gente conta com a ajuda aqui dessa casa também para poder avançar nessa discussão de aumentar o limite também mas tem sido uma preocupação nossa constante esse apoio da iniciativa privada para poder nos ajudar e resolver os gargalos logísticos do estado eu quero só registrar a presença do nosso deputado amigo deputado Zé Guilherme chegou a pouco muito obrigado pois não deputada Maria Clara Rodrigo aproveitando que o senhor pincelou aí sobre o assunto das sucro-alcooleiras uma demanda frequente do setor é da necessidade da integração multimodal então gostaria de saber as perspectivas do DR para esse investimento nessa área que abarca também essa integração rodo-ferroviária o DR a gente faz obra só rodoviária mas a gente também tem discutido sobretudo com a MRS como a gente pode fazer para melhorar essa integração mas essa é uma discussão ampla que a gente precisa de juntar secretaria governo do estado iniciativa privada para que a gente possa avançar mais a MRS tem projetos importantes para o governo do estado por exemplo o ramal ferroviário de Pirapora ser estendido isso poderia levar um ganho logístico grande para a região ou pelo menos que a gente pudesse pavimentar a estrada de 161 com a ponte terminando as pontes de São Romão de São Francisco para que a gente pudesse trazer essa carga mais facilmente para ser escoada através dos ramais ferroviários que temos mas é uma discussão que a gente precisa avançar recursos ferroviários a gente sabe que são sempre muito vultuosos embora não seja da minha pasta a gente tem ficado atento a como podemos fazer para poder ajudar nessa diversificação do modal logístico do estado perfeito no contexto da reforma administrativa o senhor aproveitou para fazer uma reflexão sobre a estrutura organizacional do DR e hoje a gente tem inclusive uma constante solicitação até uma reclamação frequente recorrente das regionais no sentido da pouca autonomia de cada uma delas e isso naturalmente reflete uma dificuldade do mapeamento das próprias regiões ontem mesmo eu tive uma estrada que pelo mapa do DR constava como sendo pavimentada rodovia MG 734 região do Triângulo do Passiguara então eu gostaria de saber quais que são as estratégias de gestão de recursos humanos dentro do DR hoje dentro da reforma administrativa que a gente fez interna a gente está tentando melhorar esse processo de autonomia das unidades regionais é um processo difícil longo porque para isso a gente precisaria de ter mais pessoal de ter mais gente nas unidades regionais para poder descentralizar alguns processos que poderiam ser feitos nas unidades regionais como era feito antigamente hoje nós não dispomos de recurso humano nas unidades regionais para poder fazer esses processos uma melhoria que eu acho que a gente vai ter significativa é melhorar os contratos das unidades regionais de conservação rodoviária a partir do momento que você tem um contrato mais robusto o gestor da unidade regional ele vai estar mais preparado a atender as demandas da região então como eu citei aqui vou citar o exemplo de Araxá o deputado que está aqui tive coelho lá esse final de semana a unidade regional de Araxá hoje tem 5 milhões de reais por ano para fazer toda a manutenção da malha viária é impossível o gestor regional tomar conta e prestar um serviço fazer o serviço bem feito que tem que ser feito nas estradas da região com um contrato dessa moda então esse novo modelo de contrato de manutenção que a gente propôs e já está em licitação em 21 em 14 vamos chegar a 21 desse ano das 40 unidades regionais acho que isso vai exatamente permitir que o gestor da unidade possa sempre que for demandado fazer essas melhorias com mais agilidade então se embora na reforma que a gente fez a gente deixou pronto para poder dar mais autonomia para as unidades regionais criando até super unidades que podem gerir as outras da região com mais independência administrativa esse é um caminho longo depende de fazer concurso de servidores a gente depende de uma série de questões que a gente não dispõe ainda mas eu acho que com o contrato de conservação melhor a gente vai poder melhorar muito a autonomia dos nossos coordenadores regionais para poder prestar um serviço melhor e aliado a isso a gente sempre procura junto a cada a cada coordenador regional saber exatamente qual que é a priorização que ele precisa para poder dentro do que a gente tem levantado colocar no nosso planejamento de investimento quero registrar aqui deputada presença também do nosso grande amigo deputado líder Gustavo Santana a palavra da Maria Clara Marra Rodrigo obrigada pela sua elucidação gostaria de ressaltar aqui reiterar o estudo feito pela CNT e uma demanda muito cara do setor de transporte de cargas é justamente relacionada às praças de pedágio de pesagem praças de pedagem estou falando tanto de concessão tanto de concessão ultimamente que eu só falo de pedagem mas eu gostaria de saber se existe alguma intenção alguma perspectiva de expansão dessas praças de pesagem eu até peço perdão foi uma falha minha não ter falado sobre esse serviço a gente iniciou com duas praças de pesagem no estado a gente fez uma contratação há dois anos atrás de um ano e meio atrás de sete novos lotes de praça de pedagem de pesagem em todo o estado vamos completar esse ano 35 novas praças de pesagem e a nossa expectativa é de chegar a 70 no final do ano que vem então a gente já pude estar aí até com o deputado Antônio Carlarantes inclusive em loco vendo o funcionamento das praças de pesagem até para poder garantir e certificar a confiabilidade do nosso sistema de pesagem a gente a gente entende a importância de você manter o controle de peso nas rodovias realmente é impressionante quando você passa a fazer esse controle de peso como você aumenta a vida útil da estrada como você reduz o número de acidentes como você prolonga a vida do pavimento e diminui o custo que você terá de manutenção e conservação na via então por isso a gente tem levado à frente as praças de pesagem Minas Gerais hoje proporcionalmente ganha até de São Paulo com esse novo contrato de praça de pesagem e vamos chegar até o final do ano que vem com 70 praças em todo o estado então assim é um tema extremamente desgastante colocar praça de pesagem nas localidades mas nós estamos muito firmes no propósito de continuar com o sistema e vamos avançar no estado inteiro Obrigada Rodrigo para finalizar eu acredito que a casa os 77 deputados compreendem a importância do investimento em infraestrutura a gente falou aqui de dotação orçamentária quando a gente investe em estrada a gente não está investindo só em estrada a gente está como reflexo investindo também em saúde porque a gente deixa de gastar nos atendimentos com acidentes enfim as dificuldades advindas de uma malha precária ela afeta o estado como organismo de forma sistêmica e eu gostaria de perguntar colocar aqui para o senhor um espaço para que sejam feitas sugestões no sentido dessa articulação da casa da assembleia com o departamento de estradas e rodagens em que sentido a gente pode atuar para melhorar a criação dessas políticas públicas obrigado deputada pela pergunta e pela oportunidade de sugerir isso eu já tive vontade de falar isso aqui na assembleia certa vez e repito o DR é um órgão de estado o DR jamais está a serviço de A ou de B o DR é um órgão de estado e é assim que a gente tem trabalhado à frente do DR e sempre dialogando aqui junto aos deputados das mais diversas correntes dos mais diversos partidos eu recebo a todos lá no meu gabinete a oportunidade de receber o deputado Ricardo Campos mais uma vez o deputado professor o deputado Luizinho que estava aqui há pouco e todos que me procuram então o que eu acho que a gente tem que fazer é continuar discutindo soluções primeiro orçamentárias e segundo de programas para a gente poder avançar na pauta rodoviária do estado eu só queria fazer um parêntese deputado orçamento a gente não consegue executar do dia para a noite a gente precisa de planejamento para poder executar melhor o nosso orçamento não adianta a gente chegar em junho do ano que vem e receber uma notícia que vai receber um acréscimo de 10 bilhões no orçamento eu não vou conseguir executar nada desses 10 bilhões então a gente precisa aqui junto da casa de sempre ter previsibilidade orçamentária para a gente poder planejar melhor as nossas ações isso está sendo feito a discussão orçamentária do que vamos executar ano que vem ela já se iniciou eu estou levando em consideração o que chegou aqui na proposta de orçamento para poder dentro do que me é o que está me sendo liberado eu fazer a melhor execução possível mas a gente está sempre pronto para poder discutir e junto aos deputados caminhar para poder melhorar as nossas estradas de todo o estado obrigado pelas suas colocações eu gostaria também fazer algumas colocações doutor Rodrigo a primeira é é a restauração da importante rodovia da 251 Montes Claros Janaúba Janaúba Porteirinha Porteirinha Mato Verde Mato Verde Monte Azul Monte Azul até Espinosa realmente essa 122 está em estado precário você sabe disso inclusive o governador já anunciou eu gostaria de saber quando inicia essa restauração dessa importante rodovia uma outra também é a de Corinto até a cidade de Pirapora Pirapora Barra Porteirinha também encontra em estado precário a 121 já falou aí dela e a outra que eu gostaria desculpa outra que eu gostaria também da intervenção é aquela de Pintop Saorocuia que iniciou infelizmente as empresas não deram conta de fazer é quando inicia a ponte também de São Francisco quando vai reiniciar e a de São Romão também da mesma forma e fazer um pedido especial para o senhor que é a estrada de Mato Verde Santa Antônia do Retiro até a nossa cidade de Rio Pardo então ela é conhecida como cidade de Mato Verde até Rio Pardo são 34 quilômetros que liga o Alto do Rio Pardo a Serra Geral a Serra Geral e o Alto do Rio Pardo são duas regiões importantíssimas do estado principalmente para o norte de Minas e esses 34 quilômetros desde o mandato passado de 2019 eu venho solicitando o nosso governador Zema para que possa arrumar recurso e priorizar essa estrada que para mim hoje é a mais importante ligação de uma região para outra que é da Serra Geral para o Alto do Rio Pardo então são essas as minhas colocações para que o senhor possa responder por favor pergunta do deputado Gilton mais fácil que a sua deputado Maria é o edital da da MG122 que liga 251 até Janaúba a licitação está ocorrendo na semana passada a gente abriu a a parte de propostas já tem uma empresa vencedora que é o consórcio Cross Terrayama a gente espera na semana que vem homologar essa licitação para que ainda no começo do ano que vem a gente vai depender muito das condições climáticas mas eu acredito que final de janeiro começo de fevereiro a gente esteja pronto para poder dar ordem de início e começar essa obra a primeira etapa até Janaúba a sequência da 122 que segue até Espinosa está em fase de projeto a recuperação ela está na nossa proposta orçamentária do ano que vem a gente espera ter recurso para poder ano que vem também concluir o projeto e licitar a segunda etapa que seria ligar Janaúba até Espinosa o edital da 496 de Corinta Pirapora a gente teve um questionamento de uma das empresas licitantes havia sido publicado no meio do mês passado a gente teve uma impugnação por parte de uma das licitantes a gente está corrigindo uma parte de projeto e a gente vai soltar a nova data da licitação no mais tardar até a semana que vem sem prejuízo do cronograma estabelecido de podermos fazer a recuperação total da 496 eu passo por lá já passei por lá várias vezes sei da condição horrível que está a rodovia sem prejuízo da gente concluir essa recuperação no ano que vem está previsto duas frentes de serviço então quando a gente tiver uma empresa contratada lá vamos fazer ela rapidamente pintópolis urucuia inicialmente eu tinha previsto soltar o novo edital de licitação até o dia 30 de novembro por questões legais eu não vou poder fazer isso porque o contrato com a empresa KPL vai se encerrar 30 de novembro então mas na primeira semana de dezembro na semana que vem eu vou lançar o edital de licitação de pintópolis urucuia assim como prometido dividindo em dois trechos então nós vamos ter uma licitação do trecho partindo de pintópolis 28 quilômetros do segundo trecho vindo de urucuia até chegar a pintópolis então nós estamos dividindo o projeto isso vai acho que vai dar mais celeridade à obra e vai dar mais competitividade também à obra então vamos ter aí duas empresas de forma simultânea trabalhando tentando minimizar um pouco o prejuízo que foi ter contratado ter tido uma empresa que foi vencedora de uma licitação que largou a obra pela metade a ponte do rio são francisco expectativa até 30 de dezembro como prometemos a gente soltar o edital de licitação mato verde rio par do deputado está na nossa proposta orçamentária do ano que vem eu não posso assegurar que vamos fazer a licitação dessa obra porque a gente não tem orçamento aprovado ainda mas a nossa expectativa é de conseguir licitar essa obra ano que vem enfim uma ligação extremamente importante para o alto do rio pardo a gente já fez toda a parte interna de revisão de projeto que seria necessário já começamos a fazer o licenciamento ambiental da obra lá tem uma parte de licenciamento que vai exigir muito esforço conjunto de todas as áreas do governo então a gente está também avançando muito para poder tirar esse projeto do papel quero agradecer só deputado perdão aqui tinha notado que a ponte de São Romão está em fase de projeto a empresa a gente tem feito reunião mensais com eles expectativa deles cumprirem o cronograma e terminar o projeto da ponte de São Romão até julho obrigado quero agradecer a vossa excelência e dizer especificamente na questão do estrada Mato Verde a Rio Pardo o que precisar do nosso apoio para que a gente possa também ajudar no licenciamento da celeridade que realmente é uma obra muito importante passar a palavra para o deputado Duarte Bixi pediu a palavra ali depois eu passo para os demais deputados alô alô eu quero saudar vossa excelência deputado Gil Pinheiro e em nome do senhor eu cumprimento os demais pares dessa casa Gil Pereira quero saudar o amigo Rodrigo também em seu nome eu saúdo aqui os demais membros do governo que estão hoje participando dessa rodada dessa batina a todos aqueles e aquelas participantes aí desse trabalho bem eu quero ser muito sucinto Rodrigo e poder talvez fazer a pergunta que todos nós juntos poderíamos fazê-la e termos uma convicção do que é o momento e do que será o momento do ano que vem imagina-se que o senhor tem com toda a estrutura do DR as anotações dos momentos difíceis que passam as rodovias de Minas Gerais muitas delas ou quase todas elas algum trecho de todas então o senhor tem lá no DR a relação de tudo enquanto é problema para ser feito de imediato aos poucos e dar um serviço é bom até 2024 que seja os problemas que não podem perdurar por questão de o trânsito ficar difícil perigoso que seja manutenção cotidiana o que eu quero dizer que é enfrentar os problemas imagine que o senhor tem toda a relação então eu pergunto o DR tem os problemas e o DR tem o dinheiro para resolver os problemas o recurso que tem que vai ser disponibilizado no orçamento para 2024 atende as principais demandas existentes porque nós sabemos que o estado de Minas é campeão no número de quilômetros de BRs e rodovias do Brasil somos o estado que mais tem então automaticamente nós temos mais problemas eu quero dizer que esse parlamentar entende que o estado também está passando momento difícil e que pode não ter o recurso a resposta que eu quero até para poder nas nossas conversas debates eu faço esse questionamento porque sei da sua capacidade sei do seu envolvimento em querer resolver é atuante é firme é decisivo tem uma equipe muito preparada eu só quero saber se frente a essa equipe preparada que o DR tem o DR tem recursos para atender as demandas principais o que que os mineiros podem esperar frente aos problemas e dos recursos que o DR tem disponibilizado para 2024 para resolver esse problema eu acho que aí o senhor vai materializar o sentimento de todos aqui porque a fala direta é as rodovias estão ruins a gente vê áudios vídeos circulando mas o que nós queremos saber é se o DR está dando um tempo para poder fazer se tem já o recurso se isso já está organizado se nós vamos ter aí um calendário de atividades pelo menos para resolver os problemas cruciais não estou falando novo investimento os problemas existentes que não podiam estar perdurando essa é a nossa pergunta obrigado deputado pela pergunta se a gente for olhar sobre a perspectiva dos problemas cruciais nós temos o que está proposto de orçamento para o ano que vem vai dar para a gente poder continuar avançando na recuperação de estradas mas como eu disse realmente nós não vamos conseguir resolver tudo para o dia da noite a gente hoje tem 60 frentes de serviço em todo o estado nós já concluímos a recuperação de 1400 km de estrada estamos atualmente em recuperação em obras mais 1500 km de estrada e temos hoje 600 km de estrada em licitação então a gente tem avançado muito agora se a pergunta for isso é o suficiente para poder executar o orçamento que o estado precisaria não precisariam de mais mas eu pude falar que no começo a gente ampliou de 250 milhões de orçamento no primeiro ano do governo Zema para 1,6 bi esse ano ano que vem vamos chegar a 1,7 bi de orçamento então hoje nós temos garantido um valor orçamentário que vai dar para a gente continuar avançando muito no estado em obras em obras de recuperação não sei como é que está o tempo aqui também mas se quiser a gente pode passar já o que a gente tem planejado de obra de recuperação no estado a exemplo tivemos ontem com o prefeito Camilo de Marmelópolis são obras que com o orçamento que eu tenho nós vamos fazer eu não vou precisar de suplementação para poder para poder cumprir essas promessas feitas esse ano então acho que seria isso só para complementar presidente nós temos aí a expectativa de receber o recurso de Mariana do acordo eu não ouvi ninguém ainda perguntar o que pode esperar do recurso de Mariana para atender a demanda do DR o que o DR espera de poder participar da utilização desse recurso nas necessidades prementes do DR o que está esperando a utilização do recurso possível que nós vamos receber do acordo de Mariana eu acho que essa discussão ela é sobretudo da casa aqui o que se espera do estado com o recurso que nós vamos ter disponível como eu disse a gente avançou na parte de planejamento nós vamos ter até o final do ano que vem projeto de construção de rodovias prontos prontos a serem licitados no estado inteiro nós temos hoje uma equipe interna extremamente qualificada para poder fazer projeto de recuperação funcional de estrada muito rápido nós temos contrato hoje para fazer projeto de restauração de rodovias eu acho que é do que essa casa junto ao governo discutir e aí que eu falo da previsibilidade de orçamento é bom sempre a gente ter previsibilidade para a gente poder avançar nas questões legais licenciamento de forma antecipada a gente poder executar melhor o orçamento mas hoje a gente tem condição de executar um orçamento bem maior do que a gente tem desde que a gente tenha essa previsão essa previsão anterior mas é uma discussão eu acho que é do que se espera da gente nós vamos investir mais em construção de rodovias na minha opinião sim nós temos muita coisa que fazer ainda em regiões importantes do estado no sul no Jequitinhonha no noroeste a gente tem gargalos logísticos a serem resolvidos mas tudo vai depender do que nós vamos ter disponível para a gente poder saber como direcionar melhor o recurso com o recurso que eu tenho hoje a minha prioridade é recuperar o que eu tenho e é isso que a gente tem feito com algumas exceções com algumas obras pontuais de construção hoje todo o recurso que eu tenho é direcionado para manutenção e conservação de rodovia então eu não posso ficar gastando para fazer estrada nova porque meu recurso é limitado se o recurso for maior a gente pode sim aí sim dividir o orçamento passa parte para a construção de novas estradas parte para recuperar rodovia parte para investir em sinalização viária que é um tema que é pouco explorado aqui no estado e que a gente precisa avançar demais então a gente tem esse leque de opções para poder atender junto ao que foi discutido aqui por essa casa junto ao governo para a gente poder atender ok eu podia ter trazido alguma questão individual algum anseio de prefeito nós temos aí visitantes que nos representam os municípios mas eu preferi fazer de uma forma global para sentir o que o DR está preparando mas eu quero deixar aqui claro eu sei que eu compartilho com todos ou quase todos esse sentimento de que o senhor tem dado um exemplo de maturidade de trabalho e de decisão se o DR não consegue transferir tudo aquilo que ele quer é porque às vezes falta orçamento mas não falta vontade de dedicação é uma equipe que é muito boa então eu termino dizendo que esperamos que os recursos sejam liberados porque capacidade condições o DR tem de sobra parabéns pelo trabalho a toda a equipe obrigado deputado Arbich e com a palavra o deputado Ricardo Campos obrigado presidente primeiro eu quero aqui saudar os deputados Adriana Varenga Zé Guilherme Duarte e o Gustavo e nossos colegas que contribuem conosco nesse debate também e eu queria aqui também cumprimentar o Dr. Rodrigo nós temos saudado também meu amigo Bosco está aqui presente conosco e quero aqui cumprimentar o Dr. Rodrigo de uma das poucas coisas boas que nós temos visto nesse governo o Dr. Rodrigo tem demonstrado aquilo que nós podemos falar de bom a relação democrática cumprimento de prazo nos cronogramas anunciados conosco e mais ainda essa boa vontade de fazer o que o Estado cumpra suas obrigações e aí Rodrigo parte das perguntas que eu faço aqui elas são direcionadas para o Estado no todo mas para o Dr. porque nós sabemos que muitas vezes aquilo que você deseja cumprir não tem sido efetivado porque o Estado não tem priorizado eu falo com muita clareza porque votamos leis aqui nessa casa que por exemplo deixou de fazer com que Minas Gerais arrecadasse um bilhão e meio de reais das grandes locadoras recurso esse que poderia garantir no mínimo a pavimentação de 10 a 15 rodovias no norte de Minas no Jequitião e no Mucuri e aí eu sei que quem acaba sofrendo a consequência disso é o povo e quem aguenta o rojão é o nobre diretor porque realmente as pessoas cobram dos parlamentares cobram de nós o tempo todo e nós não temos como não manifestar isso aqui preferencialmente em público eu queria trazer alguns pontos aqui primeiro o governo federal é o governo do presidente Lula através do PAC-3 vai investir 171 bilhões de reais em Minas Gerais e aí está pactuado já está lá no portal da transparência no ministério de infraestrutura e transportes 62 bilhões de reais para as estradas mineiras 16 mil quilômetros e aí o governo federal teve até o dia 10 de novembro o prazo para os estados e municípios apresentar propostas dentro do PAC-seleções eu queria saber quais foram os projetos que o DR e que a CINFRA apresentaram no PAC-seleções para que nós possamos juntamente com toda essa casa reivindicar o governo federal essa priorização para Minas Gerais outro ponto nós fizemos um levantamento e a previsão orçamentária para o DR para o ano de 2024 ele está superior em torno de 31% para o orçamento previsto para o ano de 2023 esses recursos vão ser suficientes para a conservação das estradas mineiras e também para a manutenção dos trechos que ainda não são pavimentados e aí gente eu falo com muita tristeza eu percorro grande parte das rodovias do norte de Minas de Actionha e do Mucuri que a maioria delas ou não é pavimentada ou estão em condições de quase não ser pavimentada qual o dado que o estado trouxe para nós aqui no orçamento 90% das rodovias pavimentadas ou recapiadas através do ProVias são de estradas em situação muito superior a do norte de Minas a do de Actionha e do Mucuri ou seja há uma priorização aí de região o governador pratica a xenofobia que ele fala com relação ao nordeste e ao sul do país e ao sudeste do país na prática nas rodovias deputada Maria Clara as reivindicações que a deputada trouxe são muito consideráveis são importantes e tem que ser priorizada mesmo até porque são para setores que alavancam a economia do estado o sul com alcooleiro da mineração e tantos outros mas gente promover equidade é fazer para quem precisa fazer mais para quem precisa mais e aí o deputado Gil Pereira trouxe bem aqui quantos anos o deputado Gil Pereira outros colegas e eu nesses dez meses de mandato não estamos pedindo aqui o asfaltamento de Mato Verde a Rio Par de Minas de Santo Antônio do Retiro também a Rio Par né estou aqui deputado Gustavo Santana Chapada Gaúcha Januária São João da Ponte Capitão Enés Montesclados a sonhada estrada da produção Verdelândia Varzelândia Mirandópolis a Curral de Dentro Araçuaí Novo Cruzeiro Itamarandiba Senador Modestino Coração de Jesus a sonhada estrada ali também de São João da Vereda Coração de Jesus São João da Vereda na BR-365 em Montes Claros Monjolos a Curvelo dez rodovias que se pavimentadas pelo preço atual do DR dá um milhão e cem mil um bilhão e cem milhões de reais ou seja seria firula para o governo do estado em detrimento daquilo que ele está fazendo para outras regiões eu queria saber doutor Rodrigo se por exemplo essas rodovias tem previsão de serem priorizadas porque elas vão promover um desenvolvimento enorme de uma região que precisa de acesso o assaltamento da estrada da produção por exemplo de São João da Ponte Capitão Enés a Montesclados vai encurtar todo o tráfego de veículos de carga do sudoeste da Bahia para com o Triângulo Mineiro para com o centro-oeste do Brasil e Brasília em no mínimo 300 quilômetros e vai desafogar o tráfego de veículos de cargas da Grande Montes Claros que é o segundo maior entrocamento rodoviário do Brasil hoje em no mínimo 20% então assim eu queria muito saber do DR se essas obras tendem a ser priorizadas mesmo no ano que vem e por exemplo o caso da estrada da produção nós temos uma lei sancionada pelo governador o governo alega que é interesse do estado a realização da obra da obra da BR da obra temos a temos a lei 24.503 sancionada pelo governador o governo alega que é interesse do estado a pavimentação da rodovia LMG 631 professora Ellen Abreu professora que faleceu naquele crime lá de Janaúba então a pavimentação da estrada da produção de São João da Ponte Capitão Inés de Montes Claros ela tem uma lei que garante a permissividade de usar o dinheiro da concessão da outorga da 135 para a sua realização então queria saber se essa obra vai ser priorizada pelo governo se essa obra que tem recurso garantido vai constar na nossa lua aí que eu conto com o apoio dos deputados para poder fazer com que ela seja realizada então qual que é o cronograma do DR para a realização dessa pavimentação da LMG 631 outro ponto nós temos estradas lá como a LMG 631 que é a estrada da produção tem uma estrada de São João da Vereda a Montes Claros que há mais de 3 anos não tem sequer nem manutenção a 631 o problema era cascalhamento na semana passada nós tivemos informação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente que resolveu ter uma cascalheira lá na região já na região de São João da Vereda o problema é que não tem cascalhamento onde nós temos cascalhamento nós não podemos já licenciado nós não podemos dar ordem de serviço imediato para essa manutenção e no caso lá da cidade de São João da Vereda uma vez que nós temos uma lei a lei WISE inclusive de autoria do deputado Virgílio Guimarães que garante o estado poder usar recursos da concessão do pedágio da 135 para obras daquela região como por exemplo nós estamos vendo lá contorno rodoviário de Montes Claros tem sido realizado em função de um grande acordo do governo com os novos deputados como deputado Gil Pereira os deputados da bancada do norte mas que tem uma lei garantidora de usar o recurso foi a lei WISE então nessa lei também não poderia garantir que a Ecovia cederse lá para a Seminfra e para o DR a fresa o cascalho para resolver aquele gargalo de São João da Vereda por ali passam diariamente mais de 30 caminhões da Copasa ou da Semir que estão fazendo obras da extensão de água ali da Copasa do trecho de Montes Claros São João do Pacuí até o rio São Francisco em Biaí ou seja o estado fazendo um serviço para ele próprio eu queria saber se essas obras vão ser priorizadas e por fim eu sei que estou me alogando muito mas é porque esse é o meu papel eu estou aqui para trazer aquilo que o povo precisa ouvir trazer as informações necessárias para as questões de resolutividade para o estado e aí eu queria saber também aqui doutor Rodrigo nós temos um acordo que virou lei nessa casa que é o acordo de Brumadinho e aí nós vimos aqui uma perspectiva de uma obra do Rodoanel de 5 bilhões de reais o estado vai mesmo fazer essa obra já tem um traçado definido uma vez que por exemplo o meu povo lá de Contagem a minha prefeita Marília Campos também a região de Betim é contra o traçado do Rodoanel naquela proporção de atingir ali a vagem das flutas aí eu pergunto enquanto essa obra não é executada eu poderia usar esse recurso para fazer essas outras obras porque o que nós mais temos é dinheiro e caixa tem 5 bilhões só para o Rodoanel e aí por fim é uma questão que não dá para ter entendimento sabe deputado Gil Pereira tem recurso garantido em caixa e aí nós até hoje não vimos a obra da ponte de Manga entre o município a ponte do Rio São Francisco entre Manga e Itacarambi até queria muito que no dia 8 que é o dia dos gerais tivesse a alegria de ver o governador anunciar essa obra que dinheiro tem tem 3 anos já 3 anos que os deputados aprovaram nessa casa a obra da ponte do Rio São Francisco entre Manga e Matias Cardoso a obra da ponte do Rio São Francisco entre São Francisco e Pintópolis e assim com a MG 402 nós temos acompanhado esse problema do passivo das empresas e esperamos que realmente seja cumprido há 40 dias atrás fizemos uma audiência pública nessa casa e aí o nobre diretor fez o compromisso que até dezembro eu queria lhe citar fico muito feliz de ver que o senhor tem cumprido com a sua palavra e é uma pessoa que mostra seriedade e comprometimento e até prova uma coisa que eu concordo muito não é necessário ser engenheiro ou ser somente da área de engenharia para gerir um O como DR não sabemos que a sua capacidade de gestão de entendimento de poder público ele tem sido tratado da forma considerável e aí quando me questionam um advogado do DR é eu falo ao Rodrigo uma pessoa séria comprometida com o Estado e mesmo sendo advogado ele tem entendimento de gestão de obras públicas então Rodrigo nesse ponto eu faço muito defesa do seu espaço lá porque você é uma pessoa que passa seriedade eu lamento o Estado não corresponder com a vontade que o nobre diretor tem em função de não priorizar o orçamento e aí por fim queria aqui saber sobre um possível acordo de Mariana se realmente caso nós tenhamos aqui um acordo da questão de Mariana e que venha recurso para o Estado que não seja para o pagamento da dívida de comunhão caso não seja validada essa proposta apresentada por alguns parlamentares a nível do país se vier algum recurso extra se essas obras do Norte de Minas do Jequitinhonha do Mucuri vão ser priorizadas muito obrigado obrigado deputado primeiro pela educação e cordialidade sempre o senhor me trata e trata os assuntos relacionados ao DR eu vou tentar aqui fazer um resumo e lembrar de todos os pontos abordados queria começar pela questão do PAC o PAC essa primeira etapa eu até tentei mas ele estava aberto para inscrição de projetos e de obras nas regiões metropolitanas então nós não tínhamos projetos adequados para poder fazer inscrição mas queria citar aqui uma passagem recente para poder demonstrar como a gente tem tentado tratar essas questões federativas e com o governo federal eu tenho tido um relacionamento sempre muito estreito com o novo superintendente do DENIT aqui em Minas Gerais o Antônio Gabriel o governo federal está tentando alocar recursos para a estrada de São João Batista do Glória Delfinópolis essa estrada o DR fez o projeto executivo de engenharia dessa estrada há alguns anos nós estamos doando esse projeto para o DENIT inclusive nos propusemos a fazer as alterações que o DENIT entender necessárias dentro dos nossos contratos de projeto para poder acelerar esse projeto e que o governo federal possa logo fazer essa estrada que vai trazer um desenvolvimento enorme para aquela região e junto ao Antônio Gabriel já ficou deliberado que através do meu orçamento farei o projeto de Delfinópolis até Sacramento só de projeto nós estamos falando em cerca de 7 milhões de reais e vamos doar para o governo federal para que ele possa depois futuramente alocar os recursos necessários para poder estender essa estrada que vai vender São João Batista do Glória ligando o sul de Minas até o Triângulo Mineiro então é dessa forma que a gente trata assim que tivermos oportunidade e a gente vê que tem projetos nós vamos escrever no PAC nós precisamos de recurso de onde que ele venha não podemos escolher se o recurso vem de A ou vem de B nossa meta é resolver os problemas de infraestrutura do Estado então embora a gente não tenha escrito nenhum projeto mas foi por questões da metodologia que foi aberta agora e a gente não tinha projeto capaz de serem inscritos sobre as estradas não pavimentadas só fazer uma pequena parte aqui o senhor esqueceu de dois projetos extremamente importantes aí na fala do senhor Almenara Pedra Azul e Carlos Chagas Pavão eu acho que junto com essas dez obras aí que o senhor falou são doze na verdade que a gente conseguiria e mais algumas outras a 161 a obra que ligaria Pirapora a Brasilândia né Gil a gente conseguiria revolucionar as regiões norte e nordeste do Estado só que a gente tem um problema hoje muito grave que não foi pensado lá atrás e aqui não quero fazer crítica a nenhum governo nem politizar esse assunto é que ninguém se preocupou em fazer os projetos então não adianta a gente aprofundar na discussão da estrada da produção se o projeto só vai ficar pronto no final do ano que vem não adianta a gente falar da estrada de Araçuaí e Novo Cruzeiro que é importantíssima que vai conectar o Vale do Mucuri ao Jequitinhonha trazer novas oportunidades de investimento sobretudo por causa da questão do lítio agora se a gente não tem projeto não adianta a gente falar da estrada São João da Vereda se o projeto não está pronto então essa preocupação que não tiveram lá atrás da gente ter no estado um banco de projetos para assim que a gente tivesse recursos nos permitisse investir rapidamente isso hoje nos atrapalha demais de todas as obras que o senhor citou a gente tem projeto apenas de Mato Verde Rio Par de Minas Mirandópolis a Curral de Dentro são as únicas duas que de cabeça que eu lembrei nós temos que fazer também fruta de leite até taiobeiras então são as únicas duas estradas que a gente tem projeto pronto se juntando a Almenara Pedra Azul o resto nós não temos projeto nenhum pronto temos também mais uma desculpa Setubinha Capelinha o resto lá para a gente poder ligar Itamarandiba Capelinha Itamarandiba Senador Modestino fazendo vir um corredor logístico importante que você interliga 116 até a BR-040 lá em cima fazendo uma linha reta para poder conectar o centro de Minas ao Jequitinhonha então assim a falta de projetos hoje gera atraso caso a gente tenha recursos para poder fazer essas obras e a gente está corrigindo isso então como eu citei aqui a gente lançou ano passado o edital para poder fazer 40 novos projetos de engenharia já demos ordem de início em 21 tínhamos outros projetos que estavam licitados que estavam executados parcialmente que a gente está dando ordem de reuniço para as empresas voltarem a terminar esse projeto um caso é o de Capitão Enéas a nossa estrada da produção queria também se o senhor me permite discordar ano passado logo quando eu assumi o DR enfrentei uma situação muito desgastante lá na estrada da produção a estrada ficou fechada alguns dias por manifestações legítimas da população que interditaram a estrada por vários dias devido às condições precárias eu fui lá pessoalmente fui lá pessoalmente assim que assumi o DR naquele turbilhão de campanha eu fui lá pessoalmente fizemos um acordo junto à comunidade de que faríamos o encascalhamento e a manutenção imediatamente cumprimos então a gente fez uma manutenção nela no ano passado cumprimos tanto que as manifestações cessaram cumprimos eu não me recordo se foi em setembro ou outubro mas foi logo foi antes da eleição então provavelmente foi em setembro cumprimos mas realmente a gente tem que melhorar muito a prestação de serviço nas estradas não pavimentadas infelizmente os contratos de conservação que a gente tem não contemplam esse serviço de forma rotineira então para cada serviço que eu vou fazer numa estrada não pavimentada eu tenho que fazer um mini projeto liberar um orçamento próprio para fazer aquela intervenção a gente tem que ter uma cascaleira licenciada na região que muitas vezes é um dificultador então isso às vezes acaba atrasando essas manutenções eu sou nasci do interior também eu uso estrada não pavimentada inclusive do estado praticamente toda semana e sei o grande transtorno que é uma estrada não pavimentada em condições ruins então é algo que realmente a gente precisa melhorar vamos trabalhar para melhorar essas duas estradas que o senhor citou tanto a de capitão Enéas quanto a de São João da Vereda nós vamos determinar que se faça uma manutenção imediata para a gente poder melhorar essa situação com relação ao Rodanel não é da nossa pasta não é o DR que parar essas obras e que administrará esse contrato eu tenho muita convicção de que a obra vai ser feita acredito muito nessa infra para poder gerenciar esse contrato tocar essas obras a fase atual é de projeto e de licenciamentos o DR no que é demandado a gente tem sempre dado o apoio necessário a ser infra para executar acho que resolveria um grande problema logístico da região metropolitana essas obras então confio muito que elas serão feitas obviamente que as discussões de alteração de traçado tem que ser sempre discutidas e levantadas junto à secretaria por fim as pontes a ponte de São Francisco a estrada Pintopo Surucuia realmente é um fato indesejado a gente ter uma empresa que ganha uma licitação e não consegue tocar uma obra que tem recurso assegurado e garantido em caixa isso é uma das coisas que mais frustra o gestor público é você ter o dinheiro e não conseguir tirar no papel o sonho de uma população que está esperando há décadas essa estrada essa ponte e essa estrada é uma redenção para aquela região do norte de Minas Liga Brasília criando um corredor logístico até a Bahia praticamente então a gente sabe da importância mas estamos firmes para cumprir o nosso cronograma Pintopo Surucuia semana que vem vamos trabalhar para soltar o edital e a ponte São Francisco até o dia 30 de dezembro sobre a ponte de manga o projeto foi concluído recentemente e a gente está em discussão orçamentária para poder em breve poder anunciá-la também palavra o nosso amigo deputado Antônio Carlos Arantes cumprimentar o Rodrigo nosso diretor da E.R. toda a sua equipe cumprimentar também seu pai Nanaios toda a família e nossos nobres parceiros deputados o primeiro Rodrigo queria cumprimentar e parabenizar pela pela conduta que tem tido frente ao D.R. com muita ética com muito respeito e com muita transparência e quando o Ricardo manifesta também a sua opinião em função da sua qualidade de pessoa de trabalho realmente fico muito feliz porque o Rodrigo tem sido muito é muito ético não tem se é direita se é esquerda se é PT se é EPL se é PSDB atendendo todos os mineiros e isso realmente faz a diferença por isso que você goza desse tamanho respeito aqui nesta casa realmente o Estado no nosso entendimento tem feito muito através do DR da CEIFRA mas poderia ter feito muito mais quando eu digo poderia ter feito muito mais é o que você acabou de falar às vezes tem o recurso tem a decisão tem a visitação mas infelizmente a legislação ela dá abertura para empresas incapazes e as obras muitas vezes demoram a acontecer fizemos uma e terminou agora e quero cumprimentar e agradecer o túnel de Monte Santo de Minas que agora se Deus quiser enchente naquela região lá nunca mais teve problema nas famílias de Monte Santo de Minas e você nos atendeu com o secretário com o governador que é uma obra de um milhão e meio depois de tudo pronto foi mais de um ano para iniciar a obra mas não foi culpa do DR ou seja nós precisamos rever até alguma forma para que seja extinta esse tipo de empresas que participam de visitação e depois não executam é o mesmo caso de Pimenta Aguapé as duas pontes já poderiam estar prontas há muito tempo não é Rodrigo? Boa Esperança Três Pontas da Varginha a mesma empresa lá de Goiás ganhou a visitação tinha o recurso e não executou a obra começou e parou e virou que roubo mas aquilo que não houve os problemas jurídicos e que houve a decisão do governo todas foram para frente e muito bem feitas o Rodrigo você me conhece bem a nossa postura e também as nossas bandeiras e eu gostaria então só de ficar para deixar registrado aqui que é muito bom ter um diretor do DR que acredita nas parcerias com os municípios onde estamos construindo estradas de baixo custo mas de qualidade via o estado a prefeitura então a nossa a nossa preocupação e a nossa bandeira nossa luta nesse sentido é que primeiro nós temos que também nós temos na realidade no fio da navalha não é deputado Zé Guilherme RRF isso aí pode ser um gargalo a ponto de nada que nós falamos aqui hoje viabilizar se não for aprovado ou ou ganhado um prazo maior ou esse projeto alternativo de negociação viabilizar e rápido tudo que nós falamos aqui um bilhão e tanto para investimento no ano que vem nada vai acontecer ou seja não é culpa de você está na nossa mão nós estamos num momento realmente crucial e que isso tem que ser a grande ação e que nós sejamos felizes aí porque mas esperamos que isso dê certo que haja ganha em prazo que haja uma negociação que não inviabilize o estado e principalmente esses investimentos e não havendo os recursos da vaga inclusive que deverão ser aprovados precisamos ampliar este projeto nós estamos abaixando para isso foi a primeira estrada que o governador na época autorizou e foi a V essa estrada está pronta 11 km dentro de uma rodovia que liga São Sebastião do Paraíso a Guardinha quando o governador foi lá e gostou do que viu se não me engano acho que você estava também né Rodrigo naquele dia está pronta onde ficou em torno de 1 milhão o quilômetro uma estrada de excelente qualidade na região toda é Cabo Verde é Juruá é Nova Resende é Claraval várias cidades construindo essas rodovias então precisamos que tenhamos aí uma grande parte desse recurso da Vale para continuar essas parcerias que é muito importante e não perder de vista e pelo contrário gostaríamos da sua manifestação na estrada Pimenta-Guapé quando fala Pimenta-Guapé nós estamos falando de apenas ligar dois municípios estamos falando de ligar a região de Montes Claro que vem por Curvelo Bom Despacho Arcos saindo ali em Pimenta de Pimenta seria em direção a Três Pontas Varginha uma estrada que liga o norte o centro-oeste ao sul de Minas é uma estrada importantíssima falta apenas 13 quilômetros sabendo de uma boa vontade gostaríamos da sua manifestação nesse sentido a ponte de Escordesvande também que você já nos deu abertura para trabalhar nessa ponte também e a rodovia também que é importantíssima que é a MG 050 ligando a cidade de São Paulo passando por Pratapos e Cássia e Itaú de Minas também que é fundamental a manutenção dessa rodovia melhorias dessa rodovia que realmente é uma das estradas mais importantes de toda a nossa região então seria nesse sentido mas mais uma vez cumprimentava agradecer a ponte de Lagoa da Prata que foi uma novela também da mesma forma problemas jurídicos mas que graças a Deus está quase pronta que vai também poder resolver muitos problemas da nossa região muito obrigado palavra doutor Rodrigo obrigado deputado pela pela deferência e pelos questionamentos a gente espera deputado que duas ações uma involuntária outra voluntária possa ajudar demais a melhorar o nosso sistema de contratações lá no DR a involuntária é a aplicação a partir de 30 de dezembro da nova lei de licitações eu acho que ela traz diversas inovações que vão melhorar muito a forma do Estado contratar principalmente obras um problema que a gente tem grande é de desconto excessivo de empresas que entram nos procedimentos estatórios só para citar aqui rapidamente um ganho que a nova lei de licitação já tem inclusive já referendado pelo ministro Anastasia já deu um parecer a respeito desse assunto limitando a 25% o desconto em obras e exigindo garantias extras das empresas que derem descontos entre 15% e 25% são inovações como essa que a nova lei de licitações trará que eu acho que ajudará a gente muito a contratar melhor e a gente de forma involuntária vai ter que aderir a nova lei de licitações a partir do dia 30 de dezembro e a parte voluntária é a revisão do nosso sistema de custos a gente tem uma reclamação geral do setor que os custos DR estão muito abaixo de outros estados praticados até pela União a gente fez a gente está passando por um processo de revisão geral junto a FGV fizemos um contrato com a FGV isso já tem trago melhorias só para você ter uma ideia Gil a obra de Pintópolis Urucu a gente está tendo um acréscimo de quase 25% do custo referencial dela então sim a gente espera que agora empresas maiores empresas que não participaram antes entrem nesse edital de licitação e disputem essa obra para a gente poder ter uma empresa melhor para poder fazer então eu acho que essa questão de licitação é uma preocupação grande outro problema sério que a gente tem hoje é a possibilidade que a lei dá para micro e pequena empresa poder cobrir a proposta em licitações de grande porte de empresa normal então a gente tem às vezes uma empresa com faturamento baixo às vezes até zerado podendo participar de uma licitação e ganhar uma obra de 100 milhões de reais isso para mim é uma questão completamente absurda que a lei permite que a nova lei de licitação também está proibindo esse tipo de prática acho que vai ajudar muito o Estado a contratar a questão de estrada de baixo custo o senhor sabe que eu sou entusiasta do assunto acho também que uma ação que a gente está tendo dentro da ERE nós estamos em processo de licitação de três estradas de baixo custo para poder criar normativas técnicas e revisão dos nossos manuais internos até para poder contribuir com os municípios que assim queiram fazer para poder usar as melhores práticas de pavimentação de baixo custo então é um projeto pioneiro experimental que a gente está fazendo vamos fazer até um pedaço lá Gil em Itaiobeiras um pedaço de 12 quilômetros será contemplado será de Itaiobeiras a fruta de leite para a gente poder ver qual que é a reação que essa estrada terá para saber como que a gente pode replicar esse pavimento de baixo custo em outras regiões e em outras obras do nosso Estado então serão inicialmente três trechos que a gente está fazendo de forma experimental para a gente poder criar até normativa técnica para poder apoiar os municípios que queiram fazer Pimenta Guapé esse exemplo que o senhor deu empresa que veio de fora ganhou a licitação nem começou a obra nem entregou as obras da ponte antes mesmo de começar deu trabalho também lá em Três Pontas Varginha a gente espera licitar Pimenta Guapé em janeiro do ano que vem juntamente com as duas obras de arte a gente já tem os recursos necessários para isso estamos agora correndo para poder fazer essas obras o quanto antes Cordislândia as pontes estamos em revisão de projeto falamos mais cedo também é bom a gente aprofundar na discussão da pavimentação do trecho também de Cordislândia sobre a MG 050 que o senhor citou lá o acesso de Caça Itaú de Minas Serra de Capetinga a gente já tem pronto e devemos licitar agora em dezembro o projeto de restauração com ampliação de capacidade do trecho da Serra de Capetinga então da divisa com São Paulo até o entroncamento Itaú de Minas a gente já tem um projeto de restauração pronto vamos licitar em dezembro e estamos desenvolvendo o projeto Itaú de Minas a Caça só um pequeno complemento também já tivemos algumas vezes com o pessoal do Cimogne que é os municípios ligados à Alta Monjana e é onde se propôs propusemos você na época deu a abertura para nós passar algumas estradas pequenas estradas ali dos municípios para a manutenção do próprio município sabendo da tua boa vontade mas houve aí uma paralisação dessa proposta onde nós achamos fundamental porque são estradas de boa qualidade mas que aparecem um buraco dois buracos dez buracos até que vai dar manutenção já ampliou já teve acidente as roçadas e passando para o município e passando o recurso ficaria muito mais barato então gostaria da sua manifestação nós vamos realmente a gente iniciou a discussão paralisando eu vou consultar internamente se o projeto entregue pelos municípios já foi já temos um parecer sobre a proposta do município não, perdão do consórcio entregue mas vamos avançar na discussão já temos o aval do secretário do vice-governador Matheus Simões vamos avançar na discussão para a gente poder o quanto antes testar esse novo modelo com a palavra o deputado Zé Guilherme obrigado senhor presidente deputado Gil cumprimentando a querida deputada Maria Clara deputado Arantes deputado Bosco nosso querido deputado Ricardo e as demais autoridades presentes e de uma forma especial ao doutor Rodrigo ouvindo aqui atentamente a explanação do doutor Rodrigo ele demonstrou uma primeira uma qualidade muito grande ele conhece Minas Gerais todos os deputados que dirigiram a palavra a ele que falaram de regiões vocês perceberam que ele teve o amplo domínio do conhecimento das dificuldades das regiões de Minas Gerais nós somos um estado com 853 municípios isso não é brincadeira essa estrutura não é brincadeira a deputada Maria Clara disse que hoje em Brasília foi feito um levantamento que Minas Gerais precisa de 16 bilhões de reais para suas estradas é muita coisa com essa vivência do doutor Rodrigo à frente do DR a experiência dele a vontade de trabalho dele é óbvio que Minas Gerais tem muitos e muitos problemas nesse setor é óbvio todos nós sabemos disso a população mineira sabe disso mas o empenho que o doutor Rodrigo vem demonstrando frente ao DR na vontade de transformar de mudar e de atender o mineiro lá na ponta na melhoria da qualidade de vida do mineiro é muito importante o que ele fala aqui também que é o maior problema as licitações quase todas as obras elas se iniciam o dinheiro está lá separado para a conclusão da obra e as empresas vão embora ter uma obra perto de Beasfortes que estava faltando dois quilômetros para a empresa terminar a obra ela foi embora deputado Boussa foi embora largou a obra então é difícil e outra coisa o prefeito virou para ele e falou assim deputado eu acabo a obra mas ele não podia ele não podia ir lá acabar a obra então são coisas que são assim complicadas mas eu tenho certeza de que o empenho do doutor Rodrigo à frente a experiência que ele tem a presteza que ele tem isso ajuda muito a vencer essas dificuldades que eu reafirmo são muitas são muitas o quadro é de grande dificuldade mas com esse empenho doutor Rodrigo você disse que no primeiro ano o governo Zema era 250 milhões de investimentos a previsão para o ano que vem é de 1 bilhão e 700 é pouco ainda é pouco mas o volume já aumentou bastante tenho certeza que nós estamos tratando aqui do orçamento com maior carinha para segurar esse investimento lá no DR para que isso possa fazer e quem sabe até a gente consiga alocar mais recursos para aquilo que você disse tendo a previsão a previsibilidade acontece mais fácil outro problema muito grande que você tocou no assunto falta de projeto quando você chega no DR e vai levar um prefeito em que ele começa a debater uma estrada que se detecta que não tem nem o projeto aí para tudo como que vai fazer sem o projeto é inviável então diante dessas dificuldades a gente sabe que temos que melhorar muito muito no estado mas vejo com grande alegria a sua atuação frente ao órgão estadual está aqui o deputado Ricardo que é um deputado do PT e a prova de que sempre você o atende você atende qualquer deputado porque na realidade o que você faz é o dever de todo servidor público é atender o cidadão você não está atendendo o deputado Ricardo a deputada Maria o deputado Bosco ou o deputado Zé Guilherme não você está atendendo o cidadão mineiro e que é a função do servidor público nós todos somos servidores públicos nós deputados também somos servidores públicos então Rodrigo eu sei muito das dificuldades que tem na pasta temos que melhorar e acho que essa casa tem que ser um parceiro para a melhoria da qualidade esse investimento aí o que nós pudemos fazer aumentar esse investimento porque na realidade é a melhoria da qualidade de vida dos mineiros está ruim as estradas estão precisando de grandes melhorias mas com empenho com a sua presença você sempre que solicitar de estar à frente você vai em loco você vai conhecer o problema então por isso que você tem mapeado Minas Gerais todo na sua cabeça quando fala com você você sabe do que está sendo falado isso é muito importante e gostaria só que você me desse um panorama da expectativa para o ano que vem dessa melhoria você já disse sobre o orçamento vai ser 1 bilhão e 700 quase 1 bilhão e 700 mas da esperança de que isso se concretize com a mudança agora da lei das licitações facilitando dando mais segurança jurídica para que esses contratos possam ser concluídos e qual é a sua expectativa da realização de ser feito de que não aconteça isso quando a ponte que vai do São Francisco está parada porque tem dinheiro em caixa mas a empresa abandonou a obra a estrada de Pintópolis mesma coisa então qual é a sua expectativa da realidade para o ano que vem obrigado deputado pelas palavras pela forma nos trata e trata sobretudo o DR a abertura da proposta de preço lá de Aracitaba é hoje 14 horas então daqui a pouco a gente vai grande notícia uma notícia que ele está dando que vai impactar em três municípios mineiros e que teve deputado Bosco ele teve já proposta deserta a empresa que não apareceu todos esses problemas que ele relatou já teve nisso mas uma obra que está impactando diretamente três municípios que estão há anos com dificuldade na estrada local eu estou muito confiante do sucesso desse procedimento listatório então mas como a pergunta do senhor a respeito das nossas expectativas exemplificar aqui na segunda feira eu e o deputado Bosco tivemos em Araxá para resolver exatamente um problema dessa monta de empresa que ganha obra e entrega precisamos lá uma obra uma contrapartida para poder a instalação de um empreendimento lá na cidade de Araxá a empresa ganhou executou 13% da obra e foi embora então fomos lá para poder primeiro fazer a rescisão do contrato abrir o processo administrativo proceder com as sanções que a empresa precisa passar mas sobretudo para resolver o problema e propor nova data cronograma e começar agora e tentar entregar essa obra então um levantamento que a gente tem feito no DR sem querer enrolar e pôr debaixo do tapete nada ou passar esse problema para o próximo é saber quais contratos nós temos que podem dar problema então nós já temos isso mapeado para poder nesse momento que eu acho que é o crucial que é o momento de chuva tomar a decisão se precisar de reincindir reincinde como fizemos lá com a KPE em Pintopos Urucuia na ponte São Francisco reincinde agora para a gente poder durante o período chuvoso ter tempo e ter prazo para poder licitar de novo a obra e começar em março com esses trechos todos em execução novamente o trabalho que a gente está fazendo deputado é de entender claramente os riscos que cada empreendimento tem para poder tomar essa decisão mais rápido mas a expectativa nossa é muito boa como eu disse aqui essa questão legal que está sendo incrementada no país e com essa mudança que a gente tem feito do nosso sistema de preço e de custos só para ter uma ideia antigamente a gente abria uma licitação de recuperação de estrada a gente tinha uma, duas quando muito três empresas interessadas nós abrimos o edital agora de manutenção dos nossos lotes de conservação nós tivemos 35 empresas disputando a licitação então isso mostra que hoje o DR ele é atrativo as empresas estão participando do nosso edital de licitação e nós vamos ter em breve melhorias na execução do serviço que nós estamos prestando também que é o principal objetivo nosso então a expectativa nossa é de obra a gente sabe que sempre tem problema a gente tem problema de projeto tem problema do cara que falta do pintor que não faz mas a expectativa nossa é de ter uma execução muito boa próxima do máximo 100% ano que vem para a gente poder cumprir o que a Assembleia tem nos confiado de orçamento e sempre que puder aumentar a gente agradece muito a gente está satisfeita uma palavra agora ao deputado Busco da nossa Araxá boa tarde a todos e a todas quero aqui inicialmente cumprimentar o nosso presidente desta comissão especial nosso decano deputado Gil Pereira da mesma forma saudar a vice-presidente desta comissão especial deputada Maria Clara deputado Ricardo Campos também deputado Zé Guilherme e enfim a todos os deputados que aqui participaram aqui desta sessão de sabatina e uma sessão muito especial viu presidente Gil Pereira porque temos participado em outras comissões especiais e esta nós estamos tendo aqui sobretudo esta comissão especial fazer a sabatina aqui de quatro autoridades de pessoas importantíssimas de segmentos importantes do nosso estado de Minas Gerais quero saudar aqui doutor Carlos Alexandre Gonçalves sabatinado aqui como diretor do nosso IDENI também da mesma forma o nosso representante aqui da Ultramig presidente doutor Paulo Henrique e da mesma forma o nosso representante aqui do IMA doutor Carlos Moraes e também cumprimentar de forma especial também o nosso diretor-geral do DR doutor Rodrigo Tavares cumprimentar Baeta também cumprimentar aí o Baeta e todo o pessoal nosso aí do DR vereadores aqui de sacramento presente o Gregório e também o vereador Mazola que fizeram questão de vir aqui participar desta sessão enfim presidente quero aqui primeiro dizer da nossa alegria satisfação como mineiro como cidadãos mineiros de poder contar nesse estado nosso com um patrimônio tão valoroso tão importante tão histórico deputado Zé Guilherme que é o nosso DR eu desde criancinha eu já ouvia falar do DR e já tive a oportunidade de conviver com funcionários com servidores do DR já que na minha família nós tivemos vários servidores do DR que hoje estão lá aposentados mas que sempre faz questão de contar a sua história suas passagens pelo DR enfim das histórias das nossas Minas Gerais eu fico feliz Rodrigo Tavares e admirado pelo seu conhecimento de causa foi dito aqui pelos colegas que já me anteciparam essa facilidade com que o senhor tem para fazer as tratativas não só com os parlamentares dessa casa que são recorrentes mas com os parlamentares da bancada federal de Minas Gerais com os prefeitos de Minas Gerais sobre todas as rodovias sobre pontes enfim sobre todos esse patrimônio mineiro que ultrapassa os 27 mil quilômetros de extensão de rodovias mineiras então a gente tem uma profunda admiração pelo conhecimento de causa e sobretudo pela sua franqueza em poder fazer essas tratativas em assumir compromisso de que realmente compromisso que possam ser cumpridos e possam ser executados então fica aí esse nosso reconhecimento e gostaria aqui já que o rito dessa sabatina aqui está até indo mais além posso dizer que aqui nós estamos tendo uma reunião de trabalhos porque todos os deputados que me aproveitando fizeram aqui reivindicações solicitações e até dar sim a uma deputado Bosco e tiveram respostas também exatamente então acaba que esse rito aqui dessa sabatina o nosso diretor passou a ser aqui uma reunião de trabalho um debate da assembleia e o doutor Rodrigo como sempre com conhecimento e com respostas contundentes e convincentes bom eu gostaria também Rodrigo antes aqui de fazer qualquer solicitação acho que nós deputados nós temos o direito e o dever de cobrar dos órgãos públicos de reivindicar e até mesmo de criticar quando for necessário mas compete a nós também ter a obrigação de fazer aqui o reconhecimento e o agradecimento porque quem tem o direito de pedir tem o dever de agradecer então eu pela nossa região aqui do Alto Pranaíba do Triângulo Mineiro do Noroeste Mineiro eu quero aqui pessoalmente fazer um agradecimento muito especial ao teu trabalho a tua dedicação pelas reivindicações que lhe foram apresentadas cujas obras já estão em andamento pelo Noroeste Mineiro posso aqui citar a questão da retomada da tão importante obra da LMG 680 que liga Brasilândia a Paracatu um verdadeiro corredor de escoamento de produção do Noroeste Mineiro e foi iniciado lá no programa Caminhos de Minas pelo ex-governador Anastasia e que foi paralisado por muitos e muitos anos cujas obras agora foram retomadas e com um modelo a ser seguido para todas as regiões não de Minas mas do Brasil com a participação efetiva do governo do estado com a participação do governo federal através do senado com a participação também interessantíssima dos produtores rurais que criaram uma associação que é a associação dos produtores do Entre Ribeiro que colocaram mais de 10 milhões de reais de recursos próprios e também uma participação da prefeitura municipal de Paracatu que está colocando algo em torno a 10 milhões de reais tudo isso totalizando praticamente investimento na ordem de praticamente 100 milhões para a conclusão da rodovia da ponte sobre o rio Paracatu então com certeza o Noroeste tem muito aqui comemorar com essa retomada dessa obra e eu fico muito feliz de poder estar participando efetivamente deste momento igualmente do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro a começar por Sacramento os vereadores aqui estão que é a rodovia MG 190 que liga Sacramento a 262 que já está totalmente recuperada com o serviço já finalizando de sinalização igualmente a MG 464 que liga Sacramento a conquista Delta até 050 uma rodovia que estava extremamente precária em situação assim de total insegurança sendo palco de inúmeros acidentes inclusive lamentavelmente com vítimas fatais cuja obra também já está no andamento também bastante avançado a rodovia também que liga a 262 a cidade de Pratinha a rodovia que liga a cruzeira da Fortaleza Guimarães a LMG 737 que é uma demanda Maria Clara importantíssima da nossa região também mas que já está tendo um foco um olhar muito especial por parte do DR já fazendo alguma recuperação paliativa até que seja desenvolvido um projeto definitivo e falar e lamentar aqui também Rodrigo não poderia deixar de fazer isso uma rodovia que criou uma crítica indevida e injusta ao nosso governo do estado que é a rodovia AMG 428 é a rodovia que liga Araxá ao estado de São Paulo uma rodovia importantíssima não só para o Alto Paranaíba para o Triângulo Mineiro mas até para o Noroeste Mineiro porque pessoal lá do Noroeste Mineiro de João Pinheiro daquela região de Pato de Minas patrocínio quando vão para São Paulo passa pela 365 enfim e vão até a AMG 428 que liga Araxá até o estado de São Paulo uma rodovia que ficou ali por décadas sem ter um olhar especial dos governos anteriores que foi totalmente deteriorada e que teve aí o processo listatório lançado e lamentavelmente esta questão da lei da licitação permitiu que uma empresa de segundo lugar considerada até então como microempresa pudesse cobrir a proposta da primeira e causar um transtorno muito grande que é uma obra que já deveria ter acontecido se a gente tivesse o trâmite normal da licitação e até agora não aconteceu em virtude desse transtorno mas já sabemos que o governo juntamente com o DR sobretudo com o comando do diretor Rodrigo já está tomando as providências para que nós possamos ainda esse ano dotar aquela rodovia de mais segurança e agradecer também Rodrigo pelo olhar especial com relação a rodovia que liga Carmo do Pranaíba à cidade também ao município de Serra do Salitre é uma rodovia até então municipal de uma extensão de mais ou menos 42 quilômetros de Rio Pereira mas é uma rodovia que é utilizada não só por esses dois municípios mas por toda a nossa região ali do Alto Paranaíba e que é cujos cuidados hoje são de responsabilidade dos dois municípios e uma rodovia que hoje representa muito o escoamento da produção daquela região e nós numa parceria também de emenda parlamentar nossa com recurso destinado pelos dois municípios Carmo do Pranaíba e Serra do Salito permitiu que o DR pudesse licitar o projeto para que nós tenhamos pelo menos no primeiro momento o projeto para depois sim a gente junto ao governo junto à iniciativa privada junto às prefeituras nós possamos captar o recurso necessário para a construção desta obra e por fim também agradecê-lo pela alça rodoviária do município de Ibiá Ibiá é uma cidade extremamente importante daquela região que enfrenta um problema seríssimo com o tráfico pesado dentro da cidade que tem uma ponte sobre o Rio Misericórdia que não comporta um tráfico de 12 toneladas e ali por ali passam carretas de 40 toneladas uma situação que trava definitivamente o desenvolvimento econômico da cidade de Ibiá e é uma luta nossa desde 2013 junto aos governos passados para que isso pudesse acontecer só agora está se tornando uma realidade está tornando-se uma realidade porque em comum acordo com o governo no ano passado nós conseguimos Maria Clara inserir no orçamento atual uma emenda parlamentar nossa que possibilitou ao governo a contratação desse projeto e então portanto quero também deixar registrado aqui esses agradecimentos e por fim dizer caro diretor Rodrigo que nós deputados que temos aqui uma demanda recorrente junto ao DR que nós possamos junto ao DR divulgar mais o decreto 48 207 de 2021 um decreto que nós ajudamos o governo do estado a construir que é o decreto do ICMS otorgado inclemental que nos possibilitou a retomada também de uma obra importantíssima também iniciada no programa Caminhos de Minas pelo então governador Anastasia foi paralisada depois do seu final do seu governo e ficou por demais anos paralisada e que agora está sendo concluído concluídas graças a esse decreto do ICMS otorgado com a participação primeira e pioneira da empresa Bem Brasil que está dispondo de 30 milhões dentro desse decreto para a conclusão dessa obra e em breve nós estaremos lá inaugurando essa obra que também irá beneficiar não só o município de Perdizes mas a toda a região inclusive patrocínio o que passa por ali para aquela rodovia para acessar o estado de São Paulo enfim fica essa sugestão que nós possamos divulgar mais esse esse decreto porque nós temos esse decreto todas as empresas todas as indústrias do estado de Minas Gerais que tem o recolhimento do ICMS sobretudo do ICMS incremental ela pode fazer um aporte até 60% desse ICMS incremental para a utilização e construção de obras públicas de interesse da empresa e interesse público então é um segmento muito importante para a gente poder ajudar o nosso diretor do DR a solucionar tantos problemas enfrentados nas mais diferentes regiões do estado portanto presidente eram essas as nossas colocações Rodrigo e estamos contando com o seu empenho com o seu apoio para que nós possamos então de fato concluir o projeto que está sendo elaborado já citado por mim aqui entre os municípios de Carmo Paranaíba e Serra do Salitre porque nós através desse desse decreto do ICMS otorgado nós já temos e já estamos buscando outros parceiros para aportar recursos nessa obra mas no mais muito obrigado parabéns e conte conosco nesse desafio e vou mais um pouco além para fechar nós temos aqui na área da segurança o pessoal tem nos apresentado polícia militar polícia civil corpo de bombeiros sempre traz para nós aqui um portfólio de prioridades de acordo com a região de cada deputado que o DR também possa adotar essa prática viu porque nós quando no encaminhamento não é Ricardo das nossas emendas a gente tem encaminhado vários recursos para a área da segurança que é tão importante quanto também as nossas questões das estradas então temos aportado recursos na polícia civil na polícia militar no corpo de bombeiros então gostaria de deixar essa deixa diretor para que você possa também ter aí um portfólio dos projetos já existentes para apresentar também as bancadas e aos deputados dessa casa para que a gente possa também fazer aporte financeiro através do DR muito obrigado parabéns sucesso a todos aí o portfólio lá é muito caro o quilômetro do assalto para as nossas emendas aqui é diferente presidente mas fica uma sugestão aqui parabéns pelo conteúdo da sua fala de todos aqui exatamente o diretor e o governo pode fazer o seguinte com os deputados federais olha a cada 100 mil reais que for aportado de emenda parlamentar por deputado o DR vai aportar duas vezes mais 200 mil porque é uma forma de incentivar o parlamentar colocar recursos e buscar a solução dos problemas estou brincando parabéns pelas suas palavras deputado doutor Rodrigo obrigado deputado vamos acatar a sugestão sim é uma ideia boa no passado a gente teve isso com a bancada federal cada um real que a bancada federal enviava para o DR o DR entrava com outro um real mas vamos discutir internamente para a gente poder voltar com essa pauta o senhor aqui falou de forma ampla mas acho que a principal os dois principais assuntos aqui é realmente nós estamos precisando urgentemente de concluir esse projeto da Serra do Salitre e precisamos urgentemente concluir a licitação da 428 o projeto da Serra do Salitre a gente depende de muita boa vontade da empresa que está executando o projeto mas temos notificado e insistido para poder terminar o quanto antes e da 428 assim como a gente tratou na segunda lá em Araxá vamos ter um desfecho essa semana para a gente poder homologar a licitação semana que vem e de segunda para hoje já até entramos em contato com a empresa ela se dispôs a entrar de forma imediata para fazer a obra então vamos conseguir dar ordem de início no mais tardar na primeira quinzena de janeiro para a gente poder fazer a restauração daquela estrada e só fazer um parênteses essa estrada foi muito discutida até na imprensa nacional a recuperação da 428 a gente deveria marcar uma reunião extraordinária da comissão de transportes lá em Araxá para que todos possam ver em loco a situação da estrada e ver que o critério que foi definido para incluí-la no nosso orçamento e nosso planejamento de obras nada mais é do que necessidade urgente de recuperação uma estrada que tem um fluxo intenso de veículos de carga de turistas dos veículos que fazem acesso a macro regional de saúde lá de Araxá e a gente precisa dar uma solução para ela urgente e vamos fazer isso independente das críticas que venham ter agradeço ao doutor Rodrigues Tavares essa presidência colocando a vontade para se retirar ou permanecer nós gostaríamos que permanecesse uma vez que a comissão continuará seus trabalhos ordinários com a percepção do relator sobre a sua indicação nós vamos voltar logo em seguida agora vamos passar agora as palavras para o senhor Antônio Carlos de Moraes para que ela ele possa ser aguído então peço desculpa pelo horário a gente podia fazer duas e duas mas nós vamos fazer as quatro logo para que a gente possa dar oportunidade do governador fazer essa indicação e realmente vocês terem a tranquilidade de ser indicado por essa casa sabatinado e votado então com a palavra o doutor Antônio Carlos de Moraes boa tarde presidente na pessoa do senhor eu cumprimento todos os deputados e aproveito também para cumprimentar todos os nossos servidores porque o IMA anda não é pelo diretor é pela casa é o corpo técnico e também cumprimentar o corpo técnico da assembleia porque nós temos aqui assessores que foram do IMA então é um corpo técnico que sempre nos ajudou está ali alguns assessores que sempre nos ajudou na casa então eu agradeço Júlio BD é Júlio o Marcílio e outros e o que eu tenho a colocar eu iniciei no estado muitos ainda nem tinham nascido em 78 na secretaria de agricultura como técnico em agropecuária depois fiz a administração técnico em agropecuária pela UFV fiz a administração pela federal fiz mestrado na Univale na Univale em defesa sanitária depois na fundação Dom Cabral nós fizemos gestão de empresas e sou um servidor de carreira no IMA comecei antes do IMA existir porque quando o doutor Alisson viu que o mundo ia cortar as barreiras tributárias e o impedimento comercial viria a ser barreiras sanitárias ele juntou um grupo de profissionais para fazer o projeto lei do IMA e eu estava lá nessa época então com muito orgulho que eu digo que participei da equipe do doutor Alisson que no agro é quem fez tudo pelo Brasil e pelo mundo no agro então estou na casa desde essa época executei diversas atividades administrativas financeiras técnica fiscalização de produção de sementes então ocupei diversos cargos no IMA como superintendente diretor de planejamento gestão e finanças vice-diretor geral quando no governo Anastasia criou uma vice-diretoria geral no IMA eu fui o primeiro vice-diretor geral do IMA e quando iniciou o governo Zema a secretária Ana nos convidou para continuar no IMA eu estava aposentando e ela falou dos projetos do governo Zema para o IMA eu cancelei a minha aposentadoria porque acreditei no que estava sendo prometido e felizmente foi cumprido no mandato passado o governo do estado investiu no IMA 45 milhões onde adquirimos 320 carros 500 computadores 500 notebook estamos reformando as unidades prediais para que? para que a gente conseguisse um êxito que aconteceu no ano passado depois de 50 anos de atividade que é a vacinação contra a febre aftosa é um programa do Brasil e que o IMA é o executor em Minas Gerais junto com a Secretaria da Agricultura e obtivemos o reconhecimento pelo Ministério da Agricultura da Condição Sanitária de Minas e da estrutura do IMA para que pudesse retirar a vacinação contra a febre aftosa que a última foi em novembro de 2022 só para termos de informação estado do Rio de Janeiro São Paulo não conseguiram isso naquela oportunidade e isso o que que representou representou o resultado do governo de Minas governo federal iniciativa privada onde os produtores capitaneados pela FAENG fizeram a parte deles porque nos 853 municípios de Minas tem agro então é impossível um órgão estadual estar nos 853 municípios ao mesmo tempo então os prefeitos nos ajudaram muito a iniciativa privada então é um resultado coletivo e isso nos orgulha muito porque a nossa carreira profissional sempre foi de acreditar em parcerias e isso é o resultado de uma parceria o legislativo a assembleia legislativa sempre nos ajudou com os normativos que teriam que passar por fiscalização trabalha sob normas técnicas e a assembleia sempre foi um grande parceiro hoje nós temos 210 unidades descentralizadas onde a gente tem profissional do IMA e tem 649 convênios com prefeituras ou sindicatos onde eles nos ajudam a atender nos 853 municípios então é um exemplo de parceria executivo legislativo iniciativa privada e isso nos orgulha muito porque é a população tentando melhorar a sanidade o status sanitário para ganhar mercado o que que essa retirada de vacinação proporcionou aos empresários aos produtores rurais pequeno e grande foi uma economia na vacinação de 700 milhões mas isso não é tudo o mais importante que a gente vê com essa retirada de vacinação é o status sanitário onde demonstra que o estado tem um órgão de defesa eficiente para tratar qualquer suspeita de enfermidade qualquer surto de uma possível doença dentro do prazo preconizado pela organização mundial de saúde animal que onde prevê que sem a vacinação nós tenhamos que agir no máximo em 12 horas e aí completando esse a primeira etapa que foi o reconhecimento do governo federal da estrutura bem montada e das ações nós estamos com outro projeto já aprovado pelo governo onde nós estamos investindo 15 milhões em três pilares inteligência fortalecimento da defesa e interlocução com os órgãos públicos e privados para que para que a gente consiga o reconhecimento internacional da retirada de vacinação em 2025 só para que o efeito de informação São Paulo está vacinando em novembro ainda Rio de Janeiro Bahia vai vacinar ainda em maio de 2024 por quê? porque eles estão no mesmo bloco de Minas se fôssemos pleitear a retirar o reconhecimento só de Minas teríamos que fazer barreiras sanitárias em todas as divisas de Minas e seriam no mínimo as 120 barreiras então a vinda de os outros estados junto com a gente para solicitar esse reconhecimento internacional em 2025 vai dar um status sanitário de qualidade para em torno de 170 milhões de bovinos do Brasil então nós estamos nesse contexto do Brasil para que realmente a gente consiga ter um status diferenciado e ao mesmo tempo agregar valor há uns 90 dias o ministro da agricultura foi no Japão na Coreia do Sul e na China para tentar abrir mercados qual foi o pré-requisito nós temos um fórum nacional de órgãos de execução de defesa sanitária chama Fonesa e o presidente me ligou da Coreia do Sul e falou Antônio o que eles estão querendo é o que nós estamos fazendo é fazer o nosso dever de casa e parabéns Minas que está fazendo o dever como o Paraná já fez como o Mato Grosso e isso não é uma ação isolada hoje às 14 horas nós vamos abrir uma nova reunião aqui em Belo Horizonte com os 27 estados para tratar da defesa sanitária no Brasil então eu agradeço e repito é uma ação coletiva e esperamos que a gente consiga obter esse êxito porque o reconhecimento da retirada de vacinação de febre afetosa não afeta não é só a carne bovina afeta todas as cadeias do agro em função dessa viagem do ministro a semana passada a Coreia do Sul já veio auditar Santa Catarina que já conseguiu esse reconhecimento há mais tempo para abrir mercado de suíno e de aves para a Coreia do Sul então a nossa expectativa é de ter o reconhecimento internacional e abrir mercados gerando renda e emprego para o nosso agro nós temos hoje deputado 360 mil produtores cadastrados no IMA nós precisamos de uma nova colaboração de todos os produtores qual seja até agora era vacinação maio e novembro aproveitávamos essa vacinação para atualizar cadastro e atualizar rebanhos agora não vamos ter mais vacinação então nós estamos encaminhando a Secretaria de Governo está encaminhando a essa casa três projetos de lei onde nós pediríamos a casa para nos ajudar porque esses três projetos vão consolidar todo esse trabalho de defesa sanitária um por que a lei que trata da febre afetosa é a 10.021 ela é de de 1989 e ela não previa atualização cadastral hoje a nossa ferramenta maior mais importante vai ser um cadastro real com coordenadas geográficas para que qualquer profissional do IMA que tiver próximo a uma suspeita ele consiga chegar naquela propriedade em até 12 horas por isso nós estamos com esse novo projeto onde nós vamos rastrear colocar rastreador em todos os veículos do IMA para que o profissional que estiver mais próximo mesmo que ele não seja daquela região ele vai lá fazer o primeiro atendimento para que a gente consiga agir com agilidade e se tiver um foco que ele fique restrito aquela propriedade ou no máximo no entorno dela então nós voltamos a pedir a colaboração que nunca nos faltou e aí eu cito um amigo nosso ali que é o Chará Antônio Casas Arantes e todos os pleitos nossos ele está junto com a gente então e os outros o Bosco todos os deputados que já passaram por aqui que são da subcomissão de agropecuária então a gente coloca para essa casa o que fizemos e o que pretendemos fazer e pedimos a colaboração de todos e uma área que é muito importante que a gente tenha atuado e é a inspeção da agroindústria o que que nós temos feito na área da agroindústria há uns dez anos a hora que a gente falava com um prefeito para criar um serviço municipal de inspeção ele quase batia na gente porque achava que isso tirava voto hoje não os prefeitos estão criando o sim para porque é muito mais fácil ele saber a realidade dele do que o IMA nos 853 nessa diretriz do governo os veículos que nós renovamos e que estavam em boas condições nós já fizemos termos de cooperação e já cedemos para prefeituras sindicatos e consórcios intermunicipais de inspeção de 160 veículos para que a gente realmente tenha parceiros para fazer as atividades que a gente precisa e que a população mineira e brasileira realmente tenha um produto de qualidade com a garantia da sanidade que é necessária para essa atividade então novamente parcerias público-privadas com as prefeituras com os sindicatos com as cooperativas então é a diretriz que nós recebemos lá no início de 2019 com o secretário Tales a minha época era a secretária Ana e o governador recentemente numa reunião com o governador ele falou então só viu o Ima crescer nascer crescer e ficar adulto e eu completei governador espero não ver ficar velho aí ele falou mas é a natureza eu falei mas o órgão que fica velho acaba e por isso nós estamos refazendo reestruturando fazendo um planejamento estratégico revendo o planejamento estratégico onde nós estamos com 18 objetivos que perpassam inteligência onde nós estamos assinando um convênio com a UFLA para que ela faça uma remodelagem do nosso sistema Cidagro para tratar com inteligência estamos investindo em tecnologias para que a máquina faça aquilo que ela consegue fazer e os nossos profissionais vão atender a aquelas ações que precisa de um profissional técnico só para título de informação 70% do quadro do Ima está lotado no interior temos alguns laboratórios que precisam estar em Belo Horizonte que estão entre esses 30 de apoio mas a nossa grande força de trabalho está no interior está nos municípios porque é o município que sabe a realidade sabe as demandas e a gente tem que estar junto com eles então essa é uma diretriz que a gente tem procurado seguir e estamos tentando implementá-la na maior rapidez possível para que a gente consiga modernizar e atuar de uma forma integrada é isso que a gente tem como uma diretriz geral muito obrigado doutor Antônio Carlos de Moraes parabéns pela sua exposição parabéns pelo seu currículo pessoal de vez a presidência comunica a redesignação da relatoria da indicação número 8 e 10 referente à indicação do senhor Antônio Carlos de Moraes e também do doutor Rodrigo para o cargo de diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária e também diretor-geral do DR eu prorrogo a reunião por mais duas horas que o prazo está encerrado dessa primeira fase e já gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sabido que a legislação sanitária do estado encontra-se em muitos pontos já até colocou aí defasadas ante o avanço técnico e novas formas de expressão e fiscalização tais como a utilização de drones e imagem a previsão de revisão das leis sanitárias do estado para adequação a esse tipo do novo tempo sim nesse projeto que nós iniciamos a execução agora de 23 a 26 nós estamos revendo junto com a CEPLAG que tem um laboratório de inovação as ações de fiscalizações móveis e dentro disso nós estamos já em processo de aquisição de drones porque nós visitamos Mato Grosso que já atua com drones e vimos que os drones usados no Mato Grosso verificam o que está acontecendo daquela ação num raio de 7 quilômetros então nós já vimos que temos que modernizar e o drone é um desses equipamentos o que que a gente pretende que aconteça até o final de 2024 que a UFLA nos entregue um novo sistema de inteligência onde as nossas ações vão ser pautadas por esse sistema tipo verifica-se que está saindo tantos caminhões do norte de Minas que a região do sul que só sabe que tem acontecido muito levando os animais para o triângulo para confinamentos e para leilões esse sistema de inteligência vai nos direcionar para que a gente vá atuar nessas regiões para que esses animais ao serem transportados tenha todas as condições sanitárias e não corra o risco de levar qualquer possível enfermidade para as novas regiões então o drone e o sistema de inteligência vai nos ajudar a fazer as ações aonde realmente necessita e não num achômetro eram ações inteligentes com sistema integrados nesse sistema a gente está prevendo integração com a secretaria da fazenda com o DR para com o DETRAN para que a gente tenha cadastrado todos os caminhões que transportam bovinos cargas vegetais porque não é só na área animal nós atuamos também na área vegetal então nós temos que acompanhar a tecnologia e nós aí com a pandemia nós vemos que o mundo ficou pequeno por quê? porque tem muita tecnologia nova e infelizmente é o que o Rodrigo disse a lei de licitação às vezes ainda nos emperra mas a gente está otimista que a gente vai conseguir modernizar mesmo com as dificuldades legais que ótimo uma outra pergunta aqui quais são as medidas e o nível de preocupação do IMA com relação a possibilidade de identificação de focos de gripe aviária no estado e seus efeitos no setor avícola essa é uma preocupação nossa desde 2005 quando surgiu a gripe aviária na Ásia e o estado de Minas juntamente com a União Ministério da Agricultura implementou diversas ações de biosegurança quem é do interior sabe que antigamente as granjas tinham uma tela que passavam um pássaro grande hoje não o telado das granjas só um exemplo um telado das granjas é de uma polegada para que nenhum animal silvestre consiga entrar dentro daquela granja comercial e nós encaminhamos para a Secretaria da Agricultura e o governador e foi baixado um decreto em julho onde criamos um comitê de ações de prevenção contra a gripe aviária aos moldes do comitê do covid onde temos lá nesse comitê Secretaria da Saúde Ministério da Agricultura Secretaria de Fazenda Secretaria de Meio Ambiente então é um comitê de diversos órgãos estaduais Ministério Público para que numa eventualidade de ter um foco felizmente ainda não tivemos nenhum em Minas que a gente tenha condição de agir rápido o DR está nesse nesse grupo nosso porque se tiver um foco e tivermos que sacrificar animais ele tem que ser sacrificado naquela localidade ele não pode ser transportado então precisamos de máquinas pesadas para fazer vala para enterrar animais então estamos já num projeto aí e num processo de interação com todos os órgãos para que a gente possa agir rápido e dentro da técnica e das boas técnicas recomendadas pela organização mundial de saúde animal e pelo ministério da agricultura deputado antônio casarantes cumprimentar também nosso chefe meu charan antônio carlos primeiro manifestar como fiz com o rodrigo também pela amizade longa e se conhece as pessoas até do avesso e eu confesso que este cargo que vossa excelência ocupa é merecido e muito merecido porque conhece tudo do IMA conhece tudo da área tão importante que é a nossa vigilância sanitária e ao mesmo tempo a relação também tipo o Rodrigo também relaciona bem com todo mundo e assim tem sido também os outros dois indicados da mesma forma ou seja o governador não preocupa só com a competência de seus técnicos também preocupa com o tratamento a forma humanizada de todos e aqui os quatro ele traduz muito bem esse perfil do nosso governo Zema e eu tenho sido falo que ele tem acionado muito o IMA e quando aciona o Antônio Carlos é porque já passou pelas outras instâncias e ele dentro da legalidade que eu nunca peço dentro da legalidade da normalidade porque a gente não está querendo comprometer ninguém veja o que é possível e ele sempre acha a forma de dar solução para os problemas então Xaráio obrigado e parabéns pelo trabalho pela equipe e logicamente eu não concordo com tudo não e também sei que você também não concorda também mas nem tudo é possível mas a gente ainda vê alguns problemas principalmente a fiscalização é mais punitiva que tem de vez em quando acontece e o exemplo está por exemplo na questão do queijo o queijo a gente sabe que nem todo mundo conseguiu legalizar e que tem produtor para ele chegar a uma produção legal primeiro e passa para aquela etapa da não vou falar a palavra de legalidade que é um negócio pejorativo mas passa pela primeira fase que é do aprendizado buscar o cliente buscar aí os parceiros e tem muita gente que acaba ficando no meio do caminho eu não sei até não foi nada oficial mas depois que nós trabalhamos aqui junto com o deputado Carlos Henrique e o queijo cabacinha lá do Jequitinhon a informação que tem é que houve uma fiscalização em massa que já tirou muita gente do mercado nós vimos isso aqui na região de Carmópolis a quantidade de produtores de queijo o Minas Frescal o queijo é de fresco e isso aí é comercializado da mesma forma há pouco tempo teve um caso aí do pessoal da área de Capri não, eu parei com a atividade que estava difícil com a fiscalização do IMA a gente não pode entrar muito nesse mérito e muito de forma assim na defesa 100% porque muitas vezes a pessoa também não quer cumprir os princípios básicos pelo menos o início mas eu confesso que é uma preocupação sabe Antônio Carlos então gostaríamos muito aí de não só continuar essa forma que você tem trabalhado mas avançar mesmo avançar naquela na fiscalização educativa então tempo orienta faz ali não ver fazer com que os fiscais do IMA não vejam aquele produtor ali como a pessoa clandestina mas se uma pessoa que está na pré na adolescência ele vai transformar em um adulto mas para isso ele precisa de orientação técnica responsável mesmo essa é a preocupação como a gente vê e isso que eu te falo por eu ser de uma região bastante povoada e tem vários IMAs tem o IMA Passos tem o IMA região de Pós Pousa Alegre e a gente vê tratamentos diferentes nada de corrupção não estou falando que tem que os caras levam na galega mas a gente vê tratamentos diferentes um que o IMA é muito próximo daquela pessoa e busca valorizar e o outro que o IMA já vai chegando e mandando a punição é mais essa preocupação esperamos que possamos avançar eu agradeço a manifestação do senhor e o que que eu tenho a dizer a todos dentro deste novo projeto que onde nós estamos investindo 15 milhões está reservado 3 milhões para treinamentos nós temos hoje é 1.280 servidores e estamos aí concluindo um concurso para mais 132 então esses 3 milhões nós vamos trabalhar uma equipe que nós temos que chama de educação sanitária para que a gente trabalhe os nossos profissionais para que o que o senhor está dizendo a gente não tenha os diversos IMAs em diversos municípios que sejam um IMA só e por isso nós estamos investindo 3 milhões de reais para treinar e informatizar para que tenha um checklist de todas as atividades do IMA das 120 cartas de serviço que nós temos elas estejam tabuladas e que tenha um checklist onde o fiscal lá de Porterinha vai agir do mesmo jeito o fiscal lá de Alfenas e isso acontece com treinamento e com tecnologia e por isso que nós estamos investindo muito esse convênio com a UFLA de 21 milhões para que a gente realmente tenha tudo informatizado para que a hora que um fiscal for numa propriedade ele tenha um checklist a cumprir logicamente a ação dele é técnica mas ele tem que seguir um rito para que esse rito seja uniforme em todos os IMA então estamos investindo muito nessa nessa vertente de tecnologia e treinamentos que é necessário onde nós temos servidor em 210 municípios então se não investir pesado em treinamento a gente não consegue ter um IMA só inclusive uma das sempre acontecem as reivindicações e as preocupações é quando tem uma construção de um pequeno vaticínio ou que médio e até o que seja maior que vai um fiscal do IMA dá-lhe diretrizes executa diretrizes vai o outro fiscal e muda a própria diretriz isso imagina uma construção civil quando você segue um projeto a partir do momento que chega um fiscal e define que aquilo era por ali ou que fez pequenas modificações ou que sejam grandes e aí de repente volta o outro e é comum isso então não sei se seria a ideia de buscar projetos padrões tantos mil vídeos de tanto padrão é esse tantos mil vídeos é esse mas é nesse rumo obrigado deputado Ricardo Campos obrigado presidente eu vou ser bem breve queria aqui saudar o doutor Antônio Carlos de Moraes pelo cargo de diretor-geral do IMA tenho a alegria de conhecê-lo por bons anos só falamos por telefone sempre nos atende com muita presteza também e eu queria também saudar o meu amigo Marcílio esse nobre servidor vocacionado do estado que já esteve lá no IMA teve também na superintendência do ministério da agricultura em Minas Gerais no mapa e é um grande parceiro na propositura das ações legais do IMA o meu apontamento é um pouco dentro do que o deputado Antônio Carlos Arantes colocou o IMA realmente tem que cumprir esse papel de gestão sanitária com relação aos produtos animais e toda a alimentação que nós temos no país mas o que nós vimos infelizmente é que ao invés de fazer um trabalho de mais assistência técnica de mais capacitação ele cumpre primeiramente um papel punitivo então nós temos aqui por exemplo o caso das queijarias do norte de Minas e do Jaquitionha a região de Porteirinha uma das maiores produtoras de queijarias da região e de queijos da região que recentemente ganhou seis dos dez prêmios no concurso internacional de queijos artesanais da Expo Queijo Brasil ela tem um grande problema que oito a cada dez queijarias tem interesse em fechar as queijarias em função da rigorosidade que é a fiscalização do IMA para você ter ideia deputado Gil Pereira por ano por ano mais de onze toneladas de caminhões são apreendidos e queimados em função da rigorosidade da fiscalização eu duvido se o Estado consegue fazer uma fiscalização rigorosa nos supermercados que vendem os queijos de diversa natureza de diversos estados em função do que ele faz com o IMA com relação às queijarias artesanais então eu acho assim que nós deveríamos avançar uma discussão da forma da comercialização do queijo artesanal porque aquele queijo ele é consumido imediatamente o queijo de uma queijaria artesanal de São João da Ponte de Porteirinha o queijo de Cabacinha de Salinas ou lado de Aquitionha do prazo de produção dele ao consumo eu duvido se passa de dois dias eu duvido e ele segue o parâmetro de higiene sanitária pode não seguir os parâmetros perfeitos da condição estabelecida por uma resolução do IMA então eu acho assim que o governo deveria investir mais recursos eu quero ser solidário a cada um dos senhores aqui hoje eu estou vendo ali o Carlos Alexandre que faz um importante trabalho no IDEN o Rodrigo o doutor também Paulo Henrique nós temos aqui quatro dos principais órgãos alavancadores da economia do Estado e que o Estado não aporta recursos e que o Estado não investe e aí eu queria mesmo era solidarizar porque eu acho que parte daquilo que o IMA não faz não é por má vontade do senhor é porque o Estado não prioriza e aí eu queria pedir isso aqui pedir uma clemência que da mesma forma que o IMA conduz tão bem os trabalhos dele é que ao invés de ficar se punindo meramente só mutando meramente só punindo o nosso produtor de queijo de todo o Estado principalmente das regiões mais pobres que ele invertesse que ao invés de punir alertasse prevenisse orientasse porque nós vamos deixar de gerar emprego e renda por conta do IMA o IMA hoje está sendo um vilão no Norte de Minas e não é por conta do senhor não é por conta dos valorosos servidores do IMA é por conta parte da legislação que eu acho que aí nós temos um papel do IMA trazer para a gente aqui na Assembleia e nós debatemos na casa o que pode ser melhorado para não punir um produtor de queijo que produz hoje dez queijos que é a renda dele da semana e não consegue vender porque no outro dia o IMA vai mandar queimar o queijo dele então eu acho que tem que investir mais nessa questão e outro ponto também deputado Gil Pereira é com relação a ampliação da vacinação eu acho que o IMA assim como o Estado faz na área da educação privatizando os custos técnicos para as grandes empresas eu acho que nessa área o IMA deveria abrir bastante processo seletivo simplificado para que os nossos médicos veterinários do Estado se habilitem para poder fazer uma vacinação em massa em todo o rebanho mineiro e acompanhamento em loco tem cidades que não tem médico veterinário do IMA e aí todo dia o pequeno produtor rural que tem lá cinco dez cabezas de gado ele é penalizado porque ele não tem orientação não tem acompanhamento do próprio Estado então eu acho que são políticas que o senhor deve querer executar lá com certeza precisa do nosso apoio e nós estamos aqui para ajudar queria muito eu que a base do governo também sensibilizasse com isso e que agora na LOA que nós vamos aprovar até dezembro essas pautas do IDEN da Ultramig do IMA e do DR sejam priorizadas principalmente para quem mais precisa porque nós sabemos que nas regiões da riqueza onde tem um PIB maior um IDH maior os acordos de governo com os empresários são cumpridos e tem lugar que os próprios empresários financiam para que o Estado faça o serviço que é a obrigação dele já na nossa região não tem isso no norte de Minas no Jequitionha no Mucuri a pobreza é tão grande a falta de investimento do Estado é tão grande que eu vejo direto e recebo direto denúncias e reclamações de um pequeno agricultor ter sido multado porque três, quatro cabeças de gado dele não foi vacinado ainda porque ele não teve dinheiro para comprar a vacina então é um pedido e aí eu acho que do ponto de vista da capacidade técnica eu vi seu currículo eu tenho conhecimento da sua experiência da sua vocação para com o IMA é valoroso e espero que o governo te ajude a trabalhar o quanto o senhor deseja para o Estado com relação ao queijo aí tem duas questões que a gente deve levantar primeiro os normativos do IMA sanitários são com base em pesquisas e aí vem a maturação do queijo onde lá em 2002 quando começou o trabalho do queijo era a visão geral era que teria que ser uma maturação de 21, 22 dias com pesquisas algumas regiões a maturação já passou para 14 dias na região que o senhor citou lá especificamente a EMATER está fazendo as análises fazendo as pesquisas a EPAMIG está nos ajudando para que a gente tenha parâmetros seguros para que a gente reduza ou fixe um período de maturação então até o deputado Zé Silva nós estivemos com ele ele viajou com o nosso diretor técnico e o gerente para a França e ele já colocou emendas para a pesquisa então a EPAMIG com as universidades na Universidade do Vale de Equitonha o campus de Teoflotone já está trabalhando essas pesquisas para que a gente tenha segurança de fazer normativos que dê segurança para a sociedade de consumir e dê condição para o produtor comercializar sem medo de ser penalizado então estamos nesse trabalho junto com a EPAMIG as universidades UFB a Universidade de Minas Gerais a UFMG para que a gente tenha resultados técnicos para que a gente possa estabelecer parâmetros mais acessível e que não coloquem risco então está no nosso radar estamos trabalhando para isso com a relação à vacinação tinha muita multa por deixar de vacinar contra a febre afetosa ou às vezes vacinava mas não comprovava que vacinou essa situação está vencida com a retirada de vacinação uma vacinação que é prioritária no nosso programa é contra a brucellose e essa vacinação nós já fazemos ela em 99% das atividades com médicos veterinários treinados e credenciados onde não tem médico veterinário a gente está conseguindo treinar vacinadores onde um veterinário responde por até 10 vacinadores para que consiga atingir o maior número de produtor porque a brucellose é uma zoonose e a forma de combatê-la é vacinar as bezerras de 0 a 8 meses e é tem que ser um veterinário ou um trabalhador treinado onde um veterinário vai endossar a atividade deles então isso é uma prioridade nossa para que mais veterinários sejam credenciados e aonde tem um número pequeno de veterinários credenciar vacinadores treinados e vinculados a um veterinário deputado Zé Guilherme obrigado senhor presidente é comprometendo o senhor Antônio Carlos né pelo currículo a vida dentro do IMA e conhecedor de todos os problemas mais uma vez reiterando Minas Gerais um continente 853 municípios não é fácil mas fiquei feliz de saber dessa né Minas está livre da vacinação é muito importante para todo o segmento mineiro para todo o agronegócio mineiro tenho certeza absoluta que vai implementar muitas exportações seremos credenciados para poder exportar também para países que exigem isso e também da modernidade que está vindo na contratação de drones e hoje nós não podemos fugir da inteligência artificial que está aí colocada a inteligência oficial da parte boa que vai nos ajudar que vai acelerar todos esses processos necessários para que a gente tenha melhoria da qualidade do serviço prestado para Minas Gerais como o deputado Antônio Carlos e o deputado Ricardo falaram também muito importante essa uniformidade dos padrões necessários para que o que aconteça lá no Jequitinhonha aconteça no sul de Minas também é importante que isso aconteça é importante que a equipe que está em campo seja treinada para que todos sejam atendidos da mesma forma de uma forma isenta seguindo todos os padrões técnicos necessários então me sinto muito confortável e feliz também com esse empenho com o trabalho de um profissional conhecedor da área que sabe como que as coisas acontecem e sabe o caminho a ser perseguido e fiquei muito feliz com a resposta que o senhor deu para o governador não vamos deixar envelhecer não envelhecer acaba vamos deixar moderno vamos deixar atuante vamos deixar brilhante para que Minas Gerais seja contemplada cada vez mais na melhoria do serviço prestado por nossos funcionários obrigado obrigado senhor presidente obrigado deputado deputado Bosco eu gostaria aqui de forma também bastante breve de cumprimentar doutor Antônio Carlos pelo trabalho e sobretudo pela dedicação o senhor tem o IMA como uma paixão como uma missão na trajetória profissional do senhor a gente tem acompanhado o trabalho do senhor a gente sabe que o senhor não tem medido esforço junto com as regionais do IMA para que o IMA possa prosseguir e desta forma que o senhor colocou junto ao governador e que foi citado aqui da revitalização do IMA isso é extremamente importante e fazer coro aqui as palavras deputado Antônio Carlos da mesma forma também deputado Zé Guilherme de tornar o IMA não só o IMA as repartições do Estado nesse sentido de não agir de forma punitiva porque nós sabemos que os trabalhadores principalmente os trabalhadores do campo eles querem acertar eles querem continuar no campo produzindo produzindo com qualidade sobretudo sobretudo com cuidado muito especial com a questão do meio ambiente porque a gente sabe quem destrói o meio ambiente não é o trabalhador do campo não é o homem que está lá no campo não é só um mês é pelo contrário eles precisam de preservar as nascentes eles precisam ter ali um gado ali com a qualidade cada vez mais aprimorada para poder produzir mais com menos então a gente que é do campo também a gente que é da roça então a gente tem esse olhar muito especial então eu eu acho que esse olhar do IMA do IEF de tantos outros órgãos do Estado que muitas das vezes tratam o produtor rural tratam o empreendedor rural de forma punitiva muitas das vezes ele faz com que esse produtor com esse investimento desista de projetos importantes que contribuem muito com o desenvolvimento econômico do Estado então eu acredito que como age o Ministério Público através de tax de termos de ajuste de conduta nada mais importante do que se chegar em uma propriedade rural e se tiver alguma questão de forma irregular que possa ter ali um diálogo e se possível um prazo estabelecido para adequação daquela ação ou daquele serviço ou daquele manuseio acho que é importante ser construtivo e é dessa forma que a gente vai continuar fortalecendo o nosso agronegócio e sobretudo também o setor pecuário de Minas Gerais mas parabéns o senhor merece muito ser reconduzido permanecer à frente do IMA para continuar com esse trabalho de qualidade e eficiente que o senhor tem feito parabéns bem deputado Rusco passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário a indicação número 1 barra 2023 turno único indica o senhor caso Alexandre Gonçalves da Silva para o cargo de diretor geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene na condição de relator passo a emitir o meu parecer relatório o governador do estado submeteu a esta casa legislativa por meio da mensagem número 53 barra 2023 publicada em 31 de 8 de 2023 no diário legislativo em cumprimento a linha D do inciso número 23 do artigo 62 da Constituição do Estado o nome de caso Alexandre Gonçalves da Silva para o cargo de diretor geral da autarquia do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene esta comissão foi constituída para emitir o parecer sobre a matéria dos termos do artigo 3º ou lá do inciso 3º do artigo 111 combinado com os incisos 1 e 2 do parágrafo do artigo 146 do regimento interno o correio que o enviado registra alta qualificação do indicado para o desempenho do cargo na argüição demonstrou conhecimento segurança e clareza suficientes para assumir a direção geral da autarquia conclusão diante do exposto opinamos favoravelmente a indicação de caso Alexandre Gonçalves da Silva para o cargo de diretor geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e DEM em discussão encerra a discussão em votação os deputados que concordam permanecem como se encontram aprovados a indicação agora número 8 parabéns ao deputado ao nosso amigo Casa Alexandre que agora já está aprovado para essa comissão presidente só queria retratar aqui de um esquecimento uma falha minha que todo o trabalho que está sendo desenvolvido no Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais cabe a toda uma equipe não só eu sou apenas uma figura que estou liderando o Instituto mas é um trabalho de toda uma equipe que me acompanha e que tem trabalhado incansavelmente sem medir esforços para poder atender as demandas da nossa área de abrangência parabéns a você e toda a equipe a gente sabe do zelo que o IDN tem com a nossa região então agora passo a indicação número 8 do Bar 2023 indico o senhor Rodrigo Rodrigues Tavares para o cargo de diretor-geral do departamento de estradas de rodagem de Minas Gerais DR autor-governador Romeu Zema indago a relatora deputada Maria Clara Marra se está em condições de emitir o seu parecer em condições senhor presidente uma palavra a deputada Maria Clara governador do estado submeteu essa casa legislativa por meio da mensagem número 8 de 2023 publicada em 31 de agosto de 23 no diário do legislativo cumprimento a linha D do inciso 23º do artigo 62 da Constituição do Estado o nome de Rodrigo Rodrigues Tavares para o cargo de diretor-geral da autarquia do departamento de estradas de rodagem do estado de Minas Gerais DR essa comissão especial foi constituída para emitir parecer sobre a matéria nos termos do inciso 3 do artigo 111 combinado com os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 146 do regimento interno o currículo enviado registra alta qualificação do indicado para o desempenho do cargo na arguição demonstrou conhecimento segurança e clareza suficientes para assumir a diretoria-geral da autarquia diante do exposto optamos favoravelmente a indicação de Rodrigo Tavares para o cargo de diretor-geral do departamento de estradas de rodagem do estado de Minas Gerais em discussão ou parecer em certa discussão e votação os deputados que concordam permanecem como se encontram está aprovado a indicação do nosso amigo Rodrigo Tavares para a diretoria-geral do DR parabéns indicação número 10 do senhor Antônio Carlos de Moraes para o cargo de diretor-geral do IMA Instituto Mineiro de Agropecuária nós passamos a ler o relatório parecer para o turno indicação número 10 barra de 2003 por meio da mensagem número 63 barra de 2003 publicado o diário oficial do diário do legislativo dia 31 de 8 de 2023 o governador do estado encaminhou a esta casa em observância o que determina o artigo 63 número 23 B da Constituição do Estado indicação de Antônio Carlos de Moraes para o diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária constituída a Comissão Especial procedeu-se a arguição do indicado compete-se agora essa comissão emitir o parecer sobre a matéria nos termos do artigo 111.3 combinado com o parágrafo primeiro do artigo 143 do Regimento Interno o currículo enviado pelo candidato revela sua qualificação para desempenhar as funções concernentes ao cargo para qual foi indicado na arguição a que foi submetida e mostrou conhecimento sobre a matéria temática pertinente ao desempenho da função de dirigente integrante da estrutura orgânica básica de órgão de administração direta entidades autarquias e fundamentais o que credencia a integrar o Instituto Mineiro de Agropecuária o IMA somos portanto favoráveis a sua indicação ao cargo de diretor geral da autarquia conclusão pelas razões expostas opinamos pela aprovação da indicação número 10 barra 2003 que sugere o nome de Antônio Carlos de Moraes para diretor geral do Instituto Mineiro de Agropecuária em discussão em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram está aprovada a indicação do senhor Antônio Carlos de Moraes para o IMA parabéns agora a indicação número 22 barra 2003 que indica o senhor Paulo Henrique Azeredo Nascimento para o cargo de presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais Ultramig autor da indicação governador Romeu Zema na condição de relator passo a emitir o meu parecer por meio da mensagem número 75 publicada no Diário Legislativo de 2 de novembro de 2023 o governador do estado submeteu a apreciação dessa Assembleia Legislativa a indicação de Paulo Henrique Azevedo Zeredo Nascimento para o cargo de presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais Ultramig em observância ao que determina o artigo 62 23d da Constituição do Estado esta comissão especial foi constituída para emitir o parecer sobre a matéria nos termos do inciso 3 do artigo 111 combinado com os incisos 1 e 2 parágrafo 1 do artigo 143 146 do regimento interno na condição o candidato demonstrou o conhecimento sobre a instituição para cuja presidência foi indicado e comprometido com os princípios da Fundação o regido enviado registra alta qualificação do indicado para o desempenho do cargo conclusão em face do exposto opinamos pela aprovação do indicado número 22 barra 23 que sugere o nome de Paulo Henrique Azeredo Nascimento para o cargo de presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais Ultramig em discussão ou parecer em certa discussão em votação os deputados que eu concordo permaneçam como se encontram aprovado o nome de Paulo Henrique Azeredo Nascimento para a presidência da Ultramig senhor presidente senhor presidente pois não deputado Zé Guilherme eu não pude participar desde o início dessa reunião que eu estava presidindo a fiscalização financeira mas eu queria relatar aqui um fato no início do meu mandato eu fui procurado pelo prefeito de Nova Lima e ele tinha prédio instalações estava disposto a levar cursos profissionalizantes de enfermagem vários cursos profissionalizantes para Nova Lima contrataria professores e daria toda a estrutura para colocar dentro de Nova Lima cursos profissionalizantes mas ele precisava da Ultramig porque ela tinha chancela para dar o diploma e fornecer o diploma para os estudantes lá serem qualificados para o mercado de trabalho nós não conseguimos implementar isso que tinha uma normativa do Ministério Público que proibia que a Ultramig contratasse professores para dar os cursos a prefeitura de Nova Lima bancaria tudo salário de professores daria as instalações pagaria tudo e nós não conseguimos colocar isso lá o doutor Paulo assumiu a Ultramig e num trabalho muito dinâmico e muito firme ele vem transformando a Ultramig buscando alternativas buscando ferramentas para que ele possa levar hoje o ensino o AD de longa distância para várias prefeituras do estado de Minas Gerais então eu queria deixar aqui o meu testemunho do trabalho que o doutor Paulo tem feito à frente da Ultramig buscando alternativas para que a educação chegue lá na ponta dos nossos mineiros em todos os municípios de Minas Gerais obrigado senhor presidente deputado Carlos Henrique líder da maioria servo de todos presidente primeiro me desculpar por não ter acompanhado a sabatina e as explicações dos diretores e secretários que nessa tarde estão sendo efetivados em seus cargos quero parabenizar a todos pela efetivação do cargo eu acho que eu cheguei num momento importante acho que dá tempo de a gente tecer algumas questões e os quatro diretores nomeados são muito estratégicos do ponto de vista do desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha eu fui quase que hoje ordenado pelo deputado Antônio Carlos Arantes a estar aqui ele quase que me convocou para poder estar aqui e eu tenho aprendido muito com ele sobretudo nos aspectos do desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais e focado na produção agrícola então tem sido para mim um grande orientador desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha nós temos um instituto de desenvolvimento que envolve o Vale do Jequitinhonha e eu gostaria de saber efetivamente o que a secretaria ou o instituto tem feito para este item específico que é o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha e aí eu vou fazer a pergunta para os quatro praticamente do ponto de vista da educação é muito estratégico também o Vale do Jequitinhonha é um vale muito distante uma região desassistida sobre todos os aspectos são mineiros são mineiras que clamam pela assistência do estado de Minas Gerais então a dívida do estado de Minas Gerais com essa região do Vale do Jequitinhonha é uma dívida histórica e o nosso olhar precisa mudar para essa região se nós não tivermos um olhar social mesmo efetivamente um olhar que diz o seguinte o que nós podemos oferecer para o Vale do Jequitinhonha não cobrar do vale o vale está oferecendo para o mundo o lítio o vale oferece para várias regiões do mundo produtos da natureza então nós precisamos estender a mão para o Vale do Jequitinhonha então a pergunta que fica é dentro do IDEN o que efetivamente tem sido feito para o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha nós temos visto o governador viajar pelo mundo recentemente na China Japão trouxe negociações exitosas do ponto de vista de atração de novas empresas de novas indústrias e para onde elas estão indo para o sul de Minas para o sudoeste do estado nós não vemos uma empresa por parte do desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais que foque o Vale do Jequitinhonha o norte de Minas por exemplo o que nós temos visto efetivamente de desenvolvimento econômico industrial tecnológico educacional para aquela região de saúde pública de estradas nós não temos visto nada não acontece efetivamente nada naquela região isso precisa mudar nós precisamos entender o que nós podemos fazer para o Vale não cobrar do Vale porque se a gente for olhar o que eu posso cobrar do Vale do ponto de vista populacional não é tão vantajoso numeroso como as demais regiões do estado do ponto de vista do PIB não oferece um percentual tão vantajoso economicamente para o Vale do Jequitinhonha então é a primeira pergunta somado ao IMA nós tivemos audiências públicas aqui na Assembleia de produtores rurais que sempre reclamaram sobre os órgãos de fiscalização que sempre foram muito duros muito punitivos com aquela região do Vale do Jequitinhonha olha que coisa porque o Vale não pode ser um Vale do castigo para aquele povo tem que ser um Vale de oportunidade tem que ser um Vale atrativo tem que ser uma região que se veja de forma diferente então o IMA tem é um órgão extremamente estratégico nós temos lá o queijo de cabacinha que está em plena em plena pesquisa mas já são mais de dois anos que estamos em pesquisa isso para aquelas pessoas que são produtores do queijo de cabacinha que é uma identidade que é uma uma das vocações daquela região isso é uma redenção para eles então são mais de dois anos de espera eu liberei de recurso de emenda parlamentar 150 mil reais a gente sabe a gente está acompanhando que mas está em passo muito largo a gente precisa acelerar esse resultado que é a certificação do queijo e meu amigo Rodrigo efetivamente nós gostaríamos de saber as nossas estradas do Vale de Citiões em que pé que está como que está a programação as estradas que ligam a Almenara Mata Verde Jordânia até Bandeira e eu começo então pelo IDEN deputado boa tarde agradeço a pergunta e já foi falado aqui na arbuição e eu vou repetir algumas questões que o IDEN já tem preparado primeiro ponto que eu gostaria de salientar é que na nossa gestão à frente do IDEN nós atendemos dos 265 municípios da nossa área de abrangência nós conseguimos atender num curto espaço de tempo em dois anos e dois meses a mais de 215 municípios e o Jequitinhonha que quando eu assumi o IDEN eu escutei várias reclamações que o recurso do estado ia para o norte de Minas e não ia para o Jequitinhonha e a partir disso desse entendimento nós democratizamos as políticas públicas do estado para levar para toda a região não só o Jequitinhonha como o Mucuri também que carece e atendendo também aos municípios do Rio Doce e norte de Minas então todos os municípios da área do IDEN foram atendidos com relação a questão do desenvolvimento econômico hoje no Vale do Jequitinhonha a gente atua a questão principal do Vale do Lítio que é importante não só na exploração do Lítio mas também na capacitação da mão de obra local através do trilho de futuro de outros programas do estado para capacitar essa mão de obra e tentando buscar também novas empresas para que não haja só a exportação do Lítio mas que haja o beneficiamento do Lítio para agregar valor na região então esse é um ponto que o governo do estado uma diretriz do governo do estado para que a gente possa ter a mão de obra no local e uma outra preocupação também porque nós temos no Vale do Jequitinhonha a viúva de maridos vivos que durante um período isso historicamente durante o período de seca os maridos saem às vezes na plantação de café no sul de Minas para poder trabalhar e acabam não voltando e aí a gente está trabalhando também na questão da segurança hídrica de criar novas oportunidades através de vários programas do IDN e de outros órgãos a nossa vinculação agora antes era com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a gente tenta potencializar também nós temos o Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios onde a gente busca os melhores produtores da região quem tem algum produto a ofertar trabalha esse produtor para que ele possa qualificar preparar o seu produto para ser vendido para atacadistas para supermercadistas isso é uma parceria junto com a Ames para que eles possam ter uma oportunidade de venda desse produto então a gente tem esse Circuito Mineiro de Oportunidade e Negócios que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que o IDN é parceiro na nossa região para que a gente consiga criar mercado consumidor a primeira oportunidade de venda desse produto e mercado consumidor para os produtos do Vale de Equitinhonha do Norte de Minas do Mucuri e do Rio Doce e aí a gente busca através também a gente faz doações de barracas estimulantes implementos para estimular a agricultura familiar e criar oportunidades também de geração de renda e de trabalho na região e essas barracas em parceria com os prefeitos com os municípios a gente ajuda no estabelecimento de feiras onde os produtores podem vender seus produtos e até alguns municípios são estimulados a criar um vale alimentação do município para os servidores do município e esse vale só pode ser gasto nessa feira para gerar o que? Uma economia local que o dinheiro passe a circular ali no município então nós temos várias ações temos o programa do leite que também agora a gente está levando hoje a gente inicialmente a gente está no norte de Minas mas a gente está levando para o Vale de Aquitionia a maior dificuldade de ampliação do programa do leite é a questão de credenciamento de laticínios que estejam regular para poder entrar no programa e poder fazer o atendimento então isso é um fator que limita a gente às vezes de expandir para onde a gente quer levar o programa estamos já na parceria com o governo federal no PA Leite para captar mais recursos tive uma conversa já com o deputado Ricardo Campos sobre isso que se dispôs a ir ao ministério juntamente com a gestão do IDEN para que a gente consiga negociar esse recurso no próximo ano hoje nós já temos 6 milhões de reais que a gente já está executando vamos executar isso até março do ano que vem e a partir de março do ano que vem a gente vai mudar ao invés de ser convênio a gente vai fazer um termo de adesão e é onde a gente vai negociar já uma viabilidade de mais recursos o programa do leite ele tem duas frentes não só o atendimento às famílias vulneráveis mas também o estímulo ao produtor rural ele hoje no mercado a gente tem o leite que deve estar girando em torno de 1,60 1,70 o IDEN hoje dentro do programa está pagando 3,33 o litro do leite ou seja isso estimula a produção de leite na nossa região além desse programa estamos em parceria com a EMATER que é uma emenda do deputado federal Zé Silva um programa de capacitação de 1,500 produtores rurais dentro da área de agricultura irrigada fruticultura apicultura e queijo artesanal que a gente está levando atendendo as nove regionais do IDEN a toda a nossa área de abrangência inicialmente a 61 municípios temos o compromisso do deputado de dobrar a emenda para o ano de 2024 para que a gente possa ampliar na nossa área de atuação então são várias ações que a gente está fazendo para o que? para fixar essas famílias realmente na região para que não haja esse êxodo dessas famílias e que a gente consiga o melhor desenvolvimento para a região do Jequichonha trabalhamos aí a questão da fruticultura você tem Itaubim na manga Jequichonha plantação de banana ou seja a gente está estimulando também os produtores e a região a um desenvolvimento respeitando é claro as características e a vocação de cada região e a gente está tentando potencializar isso o máximo possível não só com as ações do IDN mas buscando também dentro de uma intersetorialidade com outros órgãos do governo do estado levar o máximo de políticas públicas para que a gente consiga o que? não criar uma dependência mas sim tirar essas pessoas da situação de vulnerabilidade e gerar oportunidade de trabalho só para você ter uma ideia eu tenho os dados aqui até pedir para o Investe Minas para levantar a gente nós temos uma parceria com o Investe Minas temos uma oportunidade de investimento na nossa região nós estamos o que? na área mineira da Sudene onde há benefícios fiscais para qualquer tipo de investimento não só para grandes empresas mas para um amigo e pequeno empreendedor tive uma reunião agora com o Wesley que é o superintendente do Banco do Nordeste para a gente estreitar mais a nossa parceria e tentar o que? estimular ou o pequeno produtor através do crédito amigo o agro amigo e levar essa oportunidade para todos os produtores da nossa região e os micro e pequenos empreendedores então tudo isso são ações que o IDEN está fazendo dentro do nosso alcance para que a gente consiga realmente transformar a vida das pessoas e levar esse desenvolvimento social e econômico para a nossa região e o Vale de Actionha está sendo olhado tem um olhar o governador acho que dos governadores o governador Zema é o que mais esteve presente no Vale de Actionha eu tenho rodado alguns municípios com o governador e ele tem um carinho muito especial pelo Vale pelo Norte de Minas e pelo Mucuri também e Rio Doce pela região dos vales e ele tem feito o máximo possível tem aportado recursos dentro das possibilidades do Estado para que a gente consiga fazer o melhor e realmente levar o desenvolvimento Obrigado Deputado agradeço pela fala acho que é importante coincidentemente nós temos 21 regionais que abrange os 853 municípios e estamos iniciando um projeto de regionalização das atividades do IMA do planejamento e execução olhando as especificidades da região e estamos começando por Janaúba e Almenara por que Janaúba e Almenara Janaúba no foco da fruticultura da região e Almenara que tradicionalmente era bovinocultura e nós sabemos que tem um potencial muito grande tipo a fruticultura que pode entrar sabemos que as terras são férteis onde tem água tem grande produção então nós estamos querendo regionalizar as metas nossas usando e levando em conta a estatística do IBGE para que a gente atue regionalmente e quando estamos começando com essas duas regionais então foi uma boa fala do senhor que deu oportunidade da gente informar que estamos começando com duas áreas distintas para que a gente consiga regionalizar e não fazer só os programas nacionais e estaduais que bom parabéns então eu saber que você vai dar um bom suporte lá para o Minervino lá em Almenara com certeza com certeza doutor Paulo Zellido deputado Carlos Henrique muito boa tarde em relação a pergunta do senhor que muito me alegra assim como eu já falei aqui em outras oportunidades nessa sessão a região do vale eu posso dizer porque eu a conheço de perto sobretudo a região do vale do Mucuri e quero te dizer que no período compreendido entre o segundo semestre de 2021 até o presente momento a Ultramig já ofertou 5.088 vagas desse acervo boa parte das vagas ou se não a maioria para a região foram vagas de cursos na modalidade EAD e por que isso? assim como bem destacado pelo deputado Zé Guilherme a fundação não é provida de quadro de docentes próprios o que a gente conta a exemplo do que foi explicado para o deputado Ricardo Campos são professores bolsistas e que eu não posso alocá-los por exemplo em uma parceria fora do eixo de pactuação que a gente tem com o MEC e lá na região a região foi contemplada com parte desse acervo de vagas só que eu costumo dizer o seguinte não basta apenas ofertarmos vaga a oferta de vaga ela precisa de ser assertiva ou seja tem que ter um desenho que acople perfeitamente as necessidades do município porque se não você cria uma qualificação em uma municipalidade onde não tem empregabilidade para aquela área de formação então a gente sempre procura oferecer por exemplo em Teoflotone nós ofertamos o curso de cuidador de idosos porque é um curso que tem alta empregabilidade e se a gente analisar inclusive a alteração do perfil da nossa pirâmide demográfica a gente vê que a crescente nessa faixa etária do número de idosos ela é considerável daí porque em qualquer região do estado eu consigo ter uma assertividade e uma oferta de vagas interessante para esses municípios e dizer que também como colocado aqui pelo deputado Zé Guilherme essa dificuldade da fundação de contratação ela ainda existe embora no atual momento também como eu afirmei aqui a gente esteja caminhando para solucioná-la via um decreto de contratação temporária ou outro instrumento é claro que essa casa vislumbre para poder nos ajudar com a contratação de professores que é o nosso ponto hoje mais crônico mais crítico mas o que deputado não nos afasta de modo algum com a sensibilidade e ficar solidário ao problema e as demandas do vale e digo que não é só o vale do Jequitinhonha é o vale do Jequitinhonha também mas a gente tem o vale do Mucuri tem o norte de Minas a gente tem por exemplo Setubinha que até pouco tempo atrás possuía infelizmente a marca triste de ser o município do estado com menor IDH então nós estamos cumprindo o nosso papel dentro de um critério de inovação de parceria principalmente com algumas prefeituras que conseguem entender as nossas dificuldades e para a gente não afastar da necessidade de qualificação de mão de obra para esse pessoal dessa região obrigado doutor obrigado doutor Paulo Paulo Azeredo aqui né estrada de Almenara Obrigado Obrigado. Obrigado. Obrigado ao nosso Paulo Azeredo, pela Bênis, pelo trabalho na Autremig, e ao nosso Rodrigo Tavares, mais uma vez, obrigado pela amizade e pela competência que vem trazendo frente ao DR. Cumprida a finalidade da reunião e da comissão, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos depois de cinco horas. Muito obrigado. Obrigado.